Fala galera, tudo bem? Estamos aqui Entre Amigos, o podcast que é feito para dividir histórias e multiplicar ideias. Estamos aqui Pedro, Giba e Chico, onde a gente vai trocar muita ideia aqui para a gente poder agregar valor para vocês. Então vamos lá, vamos nos apresentar. Começa aí, Gibinha, começa se apresentando. Quem que é o Giba? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Giba, meu apelido é conhecido por todos. Não vai falar isso, você não vai falar isso. Eu sou o Giba, conhecido por todos como Giba. Bom, prazer estar com vocês aqui no nosso primeiro episódio do podcast. Acho que o nome traduz muito de como surgiu a nossa ideia e acho que a gente se conhece há quantos anos? Depois você vê isso dos sete. Eu estou com 27, 20 anos. Um bom tempo já. O Chico conheço há uns bons anos também, mais de 10 talvez. Menos, porém, melhores de vida. Será? Bom, eu sou formado em administração, era sócio de uma consultoria de vendas e saí há pouco tempo da consultoria e agora estou me jogando de cabeça aqui nesse podcast, empolgado em trocar muita ideia com vocês e levar conteúdo de qualidade. Maravilha. Fala um pouco de você, Pedrão. Top. Você está me chamando de Pedrão, mas todo mundo me conhece como Pajé. Não pode chamar de Pajé, é danada, não? Pedro Pajé. Eu sou economista de formação, trabalho no mercado financeiro desde que eu comecei a trabalhar, basicamente. Eu já sou pai, então eu sou o tiozão da família aqui, eu sou pai, eu já sou casado, eu tenho esposa. Então eu venho trazer aqui um pouco da voz da experiência. Pai de quem, como é que chama? Ah, o Tel, né? Pai do Tel, moleque do caralho, moleque da hora, gente boa. E, cara, estamos muito felizes, de verdade, assim. E até para apresentar o podcast para vocês, a ideia do podcast, basicamente, comentei aqui que é dividir ideias, dividir histórias e multiplicar ideias, porque é aquela história, né? A gente começou com isso, porque a gente, basicamente, a gente já tinha a rotina de praticamente toda quarta-feira assistir o jogo e depois trocava ideia. E, cara, cada ideia nossa era uma melhora no meu trabalho, era alguma coisa que eu beneficiava, era alguma coisa que eu nunca tinha pensado, uma forma de ver o mundo que eu não tinha visto. Foi caralho, velho. Pô, que legal que seria se desse para dividir isso com mais gente. E o legal foi, quando eu falei isso com o Giba, o Giba falou assim, puta, vamos fazer. Certeza que isso aí dá certo, eu já estava pensando nisso. Quando eu fui falar para o Chico, o Chico falou, puta, já estou fazendo um canal de streaming, é exatamente o que eu quero, quero comunicar, quero falar, quero fazer esse tipo de coisa. E, puta, vai ser uma felicidade muito grande poder dividir tudo isso com vocês. Inclusive, um dos parceiros do Chico aí, que vai ser o nosso primeiro convidado. episódio 1 com o primeiro convidado. Então, Chicão, faça as honras aí de apresentá-lo devidamente. Primeiro, e um dos mais importantes, que se não fosse ele, a gente não estaria fazendo esse episódio hoje. Porque vale lembrar que a gente já tentou duas vezes, sem auxílio de alguém que entenda, e não deu muito certo. Aliás, se o som estiver ruim, xinguem Felipe Zamperini. Se o som estiver bom, agradeça entreamigos.com.br. Não, mas nada mais justo do que ele se apresentar, né? Bora. Grande, Filipe. Fala, galera. Bom? Cara demais, hein? Nem parece que eu estou aqui umas quatro horas setando todo esse setup novíssimo de última geração. Mas é um prazer estar aí com vocês. Por mais que... O brinde é o primeiro gol. Pô, vamos brindar, né? Isso. Primeira coisa. Nem parece que a gente já estava bebendo antes, né? Primeiro gol ali. Primeiro gol ali. Saúde. Saúde a todos. Sua vez, se apresenta aí. Galera, meu nome é Felipe Zamperini. Eu sou macaxiano de surpresas. Sou formado... Ah, linda! Que lindão! Eu faço um pouco de tudo, mais ou menos, e não faço nada muito. Mas estamos aí, né, velho? Porque eu abranjo todas as áreas, velho. Se precisar alguém para colocar piso aí, estamos juntos também. Fala, Diego. Fala, Diego. Mas eu sou formado em ADM. Não fui buscar o meu diploma. Eu me ferrei. Então, quem está se formando aí, por favor, vá buscar o seu diploma. Então não é formado? Não tem papel na parede. Mas é isso. Que aí? Pô, que legal, né? Finalmente, velho. Estou muito feliz com vocês. De verdade, cara. É um prazer meu poder fazer parte, primeiramente, do piloto de vocês, né? E poder ter ajudado vocês a montar aí e compartilhar a minha experiência e um pouco da sabedoria que eu tenho aí nessa área, que é basicamente o foco aqui, né? A gente dividia nas nossas experiências, né? Cara, o Chicão zoou, mas sem brincadeira, assim, parece uma coisa muito tosca. Aliás, até um tópico legal para a gente começar nosso bate-papo, que às vezes a gente menospreza umas coisas. Tipo assim, quando eu via os podcasts, não sei se vocês também tinham isso na cabeça. Ah, com certeza. Junta dois, três tontos, que nem nós aqui, e vamos fazer um podcast. É só bater um papo. A gente já faz isso de graça, meu. Vamos fazer junto. Junta todo mundo. E no fim das contas, cara, é muito foda de executar. Tipo assim, do mínimo. É da iluminação que a gente tem hoje, meio que mequetrefe, para ver se funciona. É a câmera que a gente está pegando emprestada. É o som que não funciona. Cara, e tentar fazer tudo sozinho é muito difícil. E aí, cara, ainda bem que a gente pôde contar com o Fê, que está aqui, para poder fazer isso para a gente, meu. Porque senão não dá. E acho que a gente faz isso com muita coisa, né? Quase tudo. Não sei se vocês também têm essa impressão. A gente meio que menospreza. A gente menospreza muito tudo, cara. A gente menospreza. Por exemplo, quando você contrata um serviço, você quer fazer alguma coisa. Tipo, sei lá, usar o exemplo do piso. O cara vem aqui e fala, ah, dá cinco mil reais para fazer o piso da sua casa. E eu falo, nossa, mas dá muito caro. É só colocar o piso? É só meter o piso. Vai lá meter o piso, velho. A gente menospreza muitas coisas, velho. A gente... E assim, e a bagagem que esse cara tem? Quantos anos de piso que ele já colocou na vida dele? Sabe? Eu acho que esse é o principal. Porque a brisa é a seguinte. Às vezes o cara demora dez minutos para resolver o negócio. O cara fala assim, caralho, mas você vai cobrar dez mil para fazer o negócio em dez minutos? Cara, mas o que eu tive que estudar? Como é que eu tive que me preparar para eu poder cobrar isso em dez minutos? Só que eu tenho uma outra brisa também, velho. Que às vezes, eu não sei se vocês também têm isso. Que é, cara, como que vocês precificam o bagulho? Porque para mim, basicamente, é mercado competitivo. Então, assim, puta. Eu vejo quanto um cara cobra para botar um piso. Eu vejo quanto o outro cobra para botar um piso. E meio que me estabilizo. Mas às vezes, quando eu estou na correria. Sei lá, o cara vai fazer um bagulho para mim e fala assim, Ah, meu, deu 50 contas. Deu 100 reais. Deu 150. Meu, não sei se está bom. Se está pagando caro. Vocês têm uma ideia fodida disso? Porque eu sou completamente perdido em relação a... Eu não costumo precificar nada. Você vai lá e faz. Eu vou pelo que cabe no meu bolso. Cada um, cada prestador de serviço, sabe o que deve cobrar pelo seu serviço. Se não cabe no meu bolso, eu não vou julgar o cara. Eu acho que tem um pouco da referência também. Quando você contrata algum serviço, que é mais conhecido. Você tem mais formas de buscar uma referência do valor. Você vai, cara, você vai equalizando ali. Puta, se está muito barato, você provavelmente vai desconfiar da qualidade. Se está muito alto, você fala, ou esse cara faz um serviço muito bom, ou está fora da realidade e você tem ali um balizamento. Agora, quando é algo que você desconhece, e acho que é por isso que para fazer qualquer coisa também, ou contratar qualquer serviço, você precisa de um mínimo de conhecimento para não ser passado para trás, aí é meio que apostar e entender também se cabe no seu bolso ou não. E a oferta e demanda também, né? Eu acho que é muito isso. Porque a minha brisa é, por exemplo, eu não tenho nada de carro. Vou arrumar meu carro, que é o que todo mundo acha que já teve essa dor. Vai arrumar o carro, você fala assim, meu, será que esse cara está me passando para trás? Fala com o Felipe também. Puta. É uma caixinha de surpresas, pessoal. Só não leva em consideração o meu golzinho quadrado. Porque, né? Tadinho. Mas é foda, velho, você também tem ideia de tudo. Pô, Diego. É muito difícil. Antes, para mim, você falar assim, caralho, beleza. Isso aqui custa mais ou menos mil. Isso aqui custa cinquenta. Isso aqui custa quinhenta. O que eu normalmente faço é o que eu estou disposto a pagar. Porque se eu estou disposto a pagar, eu não estou sendo passado para trás. Entendeu? Eu estou disposto a pagar. Pô, pode valer menos? Pode. Para outra pessoa, talvez valha menos. Para mim, talvez valha isso. E eu tenho uma coisa que eu curto para caralho. Que eu não sei se vocês também fazem. Que é a brisa de pagar para o cara quando o cara é gente boa. Tipo assim, o cara que é gente boa... Pegou mal, né? Depende. Não, a gente passou por essa experiência no sábado. Ah tá, achei que vocês estavam me zoando de outra coisa já, mas tá bom. Mas pagar para o cara quando o cara é gente boa. Tipo assim, quando o cara, meu, é do bem. O cara, meu, me atende bem. O cara, pô, eu vejo que o cara está esforçando, está no trampo, está na ralação, não sei o que, querendo fazer o dele. O cara vai, ah, meu, custa tanto. Posso até falar, pô, talvez uns vinte reais a menos. Beleza. Mas, cara, na média, o cara tá ralando pra caramba, tá me atendendo bem. E o contrário também já aconteceu. O cara me passar um preço menor, mas o cara ser puta de um babaca. E no fim das contas, eu não compro do cara. Meu, de você eu não vou comprar. É verdade. Já passou por isso? Não, já. Mas é assim, cara. São tantos fatores também, né? Que a gente leva em consideração. Porque isso, assim, é um fator mais emocional, digamos assim, né? Que não tem a ver com o final do produto, do serviço, ou whatever, que o cara vai te oferecer. Mas, muitas vezes, a gente simpatiza com o cara, assim, meu, pô, acaba que o serviço do cara é bom, você tá satisfeito. O produto que ele vende é bom, você tá satisfeito. Pode ser até um pouco mais caro, mas, pô, sabe? Rolou um negócio assim, você fala, pô, demorou. Rolou um clima. Rolou um clima, né? O cara também tem um olhar 43 francês e você não comprou a ideia, né? Essa hoje é uma das bases do desenvolvimento de técnica de venda também que as pessoas se utilizam. Se você pega um cara que, por exemplo, é um comprador mais emocional e vai usar a sua referência, se o cara souber minimamente criar uma conexão com você, é muito mais fácil dele te vender qualquer produto ou serviço pelo preço dele. É o preço que você acha justo. Mas pelo preço dele. É, mas eu acho que é o preço que você acha justo também. Porque não tem como você não achar justo e pagar. Você achou justo em algum momento. Mas você amplia o seu range. Amplia, claro. Não, mas você sabe que isso daí é uma técnica de negociação de verdade. Tipo assim, é taskbook. Eu fiz o curso lá que eu fiz de Harvard, que era de negociação. E, cara, da hora, né? Eu me formei no NIMP. Não, mas eu fiz o curso da hora pra caralho, que era de Harvard e tal. E era sobre negociação. E uma das coisas que eles falam é exatamente isso. As pessoas gostam de fazer negócio com quem elas gostam. De quem elas gostam, pessoalmente. Então, você quebrar a primeira barreira... Então, às vezes, você chegar e só falar do profissional, o cara que só sabe falar de negócio o tempo inteiro, nem sempre é o melhor caso. Então, tem, às vezes, é. É, porque, às vezes, você tem um turrão. Mas, na média, você fazer o... Pô, tem aí, beleza, não sei o quê, tal. Pô, como é que vai seu filho? Seu filho tá na escola? Pô, eu também tenho filho. Caramba, esse cara é gente que nem eu. O cara começa a quebrar um monte de barreira. Verdade. E isso daí é uma técnica que os caras ensinam. Fala assim, meu, não vá direto pro ponto. Obviamente, depende do perfil. Você tem que sempre falar dado pra pessoa. É muito cultural também. Mas, cara, eu tô falando do curso que é dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem tanto quanto. Mas, um dos pilares também é você conhecer com quem você tá falando. Porque a outra ponta também pode ser um cara que não seja o cara que cria uma conexão fácil. Um cara crítico, cético. Eu quero um serviço bem prestado. Puta, você tá falando, meu filho, beleza, tal. Mas, o que você vai fazer? E esse cara é mais difícil você criar uma conexão. Então, você tem que também saber reconhecer isso. E, às vezes, você tenta minimamente estabelecer uma conexão. Mas, vai direto ao ponto e vai aonde ele quer chegar também. Sim. É saber onde o comprador quer chegar. E como que ele quer chegar. E, mais do que isso até, que é a parte de você reconhecer a sua audiência. Sim. Então, cara, é aquela brisa de... Puta, se você tá falando com... Que nem eu, que trabalho numa empresa internacional. Aí, eu vou lá e vou falar com o Managing Director. Eu não posso falar assim... Hey, motherfucker, how are you doing, man? Porra, não posso fazer isso. Eu tenho que tratar... Nesse nível de intimidade. Porra, não posso. Eu tenho que saber o que minha audiência quer. Como que ela gosta de receber a mensagem. Ao mesmo tempo que, porra, eu já fiz palestra pra faculdade. Porra, quando eu cheguei lá, eu não posso falar assim... Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Pedro. Acabou. Acabou a graça. Todo mundo vai dormir, né? E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, velho? Porra, é foda aqui, né, velho? Na faculdade é foda pra caralho. Caralho, esse cara fala palavrão. Que legal. Então, você muda um pouco do perfil que você vai comunicar conforme a audiência. Mas, na média, mesmo o cara que fala que é grosso e o cara é curto, se você for curto e grosso, ele vai criar o que a gente chama de rapport, que é essa conexão com você. Que é meio que falar do filho. O cara não quer falar do filho. O cara quer ser bem objetivo. Quando você é, o cara pira. Então, é uma outra forma de você chegar na... Mas, o ponto do Chico, que é cultural, eu também concordo, porque eu acho que aqui no Brasil é muito mais assim. O Brasil relacionamento é muito elevado em ponto de vista. O perfil da conexão e do rapport é outro. É esse de você ser mais emocional. Nos Estados Unidos, inclusive em empresas brasileiras que se baseiam nos métodos americanos de venda, cara, é um perfil, assim, bem objetivo. E você sabe que o cara tá falando com você pra ficar vindo. Mas tem aquilo que o americano leva muito em consideração, que um negócio bom, a definição de um negócio bom é o quê? Um negócio bom pra mim e pra você. É outra coisa que eu aprendi lá, exatamente. Porque aqui é mais, tipo, meu, eu preciso levar uma vantagem. É uma parada meio inconsciente, mas é o que rola. E é cultural também, você entendeu? Agora, se você consegue colocar, expressar esse negócio bom, tanto pra mim quanto pra você, eu acho que aí, mesmo na cabeça brasileira, do jeitinho brasileiro, entra. Cara, esse é um ponto universal. Esse é um ponto universal. Esse é um ponto universal. Mas essa brisa dele... A aplicação no Brasil é... Ela é meio distorcida. A brisa dele é do caralho. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pra mim, o negócio dele é tão da hora, velho, que é exatamente esse o problema das pessoas. Quando a pessoa aprende a negociar, eu fui e fiz lá o curso. O que a maioria quer saber, quando eu falo que eu já fiz o curso, sei lá. Ah, então como é que eu ganho mais? Como é ganhar mais, cara? É você conseguir chegar a um acordo que tá bom pra você e pro outro, não é fazer a mais. É que, consequentemente, você vai ganhar mais desse jeito também, que você vai fidelizar o cliente também. Mas no longo prazo, não no primeiro business. Às vezes no primeiro deal, pô, você podia até tirar mais do cara. Mas aí o cara não faz o negócio de novo com você. Ô, puta, o que você fala? E brasileiro tem essa mania de verdade. Talvez sejam os brasileiros que eu conheço. Não vocês. Mas aí a brisa é de puta. O cara toda hora quer ganhar vantagem. O cara quer ganhar um pouquinho a mais. E isso é cagado. É que eu acho que é da nossa cultura ser individualista. Então, cara, é só pensar no próprio lado e aí é difícil de você querer chegar numa relação de ganha-ganha só pensando em você. Mas, cara, eu acho que isso foi uma coisa meio encrustada na gente por conta de, tipo, principalmente do nosso governo, da nossa burocracia. Também. Porque qual que é o negócio da burocracia? É você criar dificuldade pra você vender a facilidade. A partir daí você se sente tão injustiçado que você fala, meu, vou pensar em mim. E acabou. Porque ninguém pensa em mim. Que nego só quer passar a perna. Gente quer ganhar em cima de mim. Então, aí você acaba ficando mais individualista mesmo. Não tem como. Eu tenho uma teoria que é porque a gente nunca passou por uma catástrofe natural ou uma guerra. Ah, eu também acho. Por isso que a gente nunca precisou pensar no coletivo. Mas a gente tá passando um pouco agora também, né? Mas não mudou nada, né? Mas a cultura tá tão enraizada que a galera tá roubando vacina. Não, mas só adicionando nesse ponto de vocês, né? Existe uma teoria de um economista que chama Pastore, que é muito legal. Que o que o cara fez? Falei o nome do cara, vai que vai errado, né? Falei com tanta confiança. Falei isso também, ninguém vai saber. Depois alguém me correu. Porra, agora fiquei com isso na cabeça. O que que ele fala? Ele fala assim, que numa sociedade de 100% de pessoas, 10% são mal caráter. O cara que vai arrumar um jeitinho pra passar a perna de qualquer jeito. 10% cara, é do mal, não adianta. É o caráter da pessoa, é como ela foi criada. Meu, 10%. 10% é do bem. Então não importa o que acontece, o cara não vai fazer o errado. O cara não toma uma cerveja e vai dirigir, não tem negócio. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. É preto no branco pra esse cara. Esse cara é do bem. E existe 80% que olha o que tá rolando. Então o que aconteceu? Esse texto que eu li, ele foi na época da Lava Jato. Que era a época que ele falou que seria o momento que o Brasil talvez pudesse mudar. Por quê? Porque no Brasil, o que que esses 80% seguem? Os 10% errados. Tipo assim, a gente vê que os 10% errados estão se dando bem o tempo inteiro. E tá tudo certo. Isso é uma referência. E tá tudo certo, tudo bem. Tipo assim, não acontece nada. É que nem, porra, todo mundo rouba um chiclete nas lojas americanas. Eu sou o único que não vou roubar? É, é o único. Só que se ninguém rouba, o cara fala assim, caralho, mas eu vou ser o único a roubar? Porra, eu não posso ser o único. É muito absurdo. E aí naquele período, o Brasil tava passando por um momento que talvez a gente conseguisse chamar os 80% pro lado certo. E o que aconteceu na prática foi muito diferente. Mas assim, essa brisa dele, eu meio que concordo, cara. Obviamente, não sei se tem o lado matemático, se realmente ele fez uma pesquisa e tal. Mas assim, faz meio sentido pelas pessoas que a gente conhece. Tem gente muito certa, tem gente que é muito errada. E a maioria vai pelo, porra, todo mundo faz, velho. Aqui não tem problema. E na prática tem, velho. Na prática é isso que faz mal, né? É que aqui, essa referência que você tem do certo, 10% fazendo certo, 10% fazendo errado, é que desde a nossa formação, aqui você só olha, ou pelo menos da nossa. A gente só olhou, puta, os 10% fazendo errado. Você não tem as principais referências políticas, culturais, entretenimento, ou qualquer outro meio fazendo o certo, pregando pelo certo. Puta, é sempre o jeitinho brasileiro. É sempre, puta, vamos dar um jeitinho aqui que vai funcionar. Isso acaba... Tá enraizado na cultura, né? Ah, tá enraizado na sociedade, cara. É aquilo que eu te falei, vai tentar fazer qualquer coisa, qualquer coisa que você for fazer, cara, independente do que seja, até, tipo assim, coisas normais do dia a dia. Se você for fazer aquele 100% tim-tim por tim-tim, cara, isso vai te dar muito mais trabalho, você vai levar muito mais tempo pra fazer. Se você conseguir. Se você conseguir. Porque as pessoas criaram muita dificuldade pra vender a facilidade. Cara, eu tenho amigo que na época que tava todo mundo tirando carteira de motorista, eles eram reprovados. Esse é um ótimo exemplo. Mesmo dirigindo bem, passando na prova, fazendo tudo bem. Por quê? Porque o normal é pagar pra tirar a carteira. É um modelo de negócio, cara. É um modelo de negócio. Tanto é que, se você parar pra pensar em como que é o modelo hoje, o cara vai lá, te leva pra fazer 10 voltas na quadra. 10 voltas. O que que isso tá te preparando pra qualquer coisa? Nada. 10 voltas. O cara te ensina o jeito mais difícil possível de dirigir. Nunca mais me esqueço. É impraticável. Você tira o pé da embreagem até tremer muito. Aí quando o carro for morrer, aí você acelera. Porra, velho. Aí você vai morrer o carro toda hora. Aí o cara fala assim, você tem que acertar a baliza de primeira. Cara, na boa. Eu não tô falando aqui que todo mundo aqui dirige bem ou mal. Mas quantas pessoas no Brasil acertam baliza de primeira? Cara, isso daí não é uma coisa... Não é isso. É importante o cara aprender a fazer a baliza. Aprender a ajustar a baliza no meio. Não entrar de primeira. E aí o modelo do negócio é... Você tem que fazer perfeito, senão o seu mal explode. E é de fato pra criar uma pressão tão grande pra você pagar. Com certeza. Pra você pagar. E assim, a maior parte paga. Eu não vou falar se eu paguei ou não, porque a gente tá online. Mas... Eu passei. A estatística fala que a maior parte paga. Mas tem carro. Foi tudo, mano. Foi pensado, foi pensado. Foi pensado. Aí, mano. Se o microfone aqui te convidado, eu não tô dançando. Mas eu queria ter pago. Eu queria não ter pago. Todo mundo reprovando. Falei, eu já vou pagar. Mas foi isso que eu pensei. Eu juro. Eu dei mó azar. Porque aí, na época, o dinheiro era dos meus pais. Mas... Mas sabe... É que eu já tinha... Eu já tinha uma grana, já. Eu já tinha uma grana. Que eu trabalhei fazendo festinha e tal. Mágica. Mágica. Depois eu vou fazer umas mágicas. Eu vou fazer uma mágica hoje. Ele fez curso em hardware. Eu vou fazer uma mágica com o Felipe aqui. E vamos ver se vai funcionar. Tô preparado hoje. Eu não tô muito, mas vai que dá certo. A gente corta. É a criação. É a criação do quadro no ar agora. Porra. Mas eu... Mágica com o convidado. É. Mágica com o convidado. Nossa, eu tô fodido que eu vou ter que treinar várias. Mas já tenho, cara. Mas é... Basicamente é isso que você falou, velho. É foda. Mas assim... É tudo um modelo que foi propiciado pra isso. E aí, cara. Se você perguntar... Qual que é... O cara já senta com você na hora que ele vai te dar autoescola. Eu falo assim... Então... É... O acelerador é da direita. O freio é do meio. A embreagem é da esquerda. O... O custo da carta é 1.220. Aí tu fala assim... O que foi? Não, não. Nada. É... O quebra é tanto. É. É isso, cara. Mano, nos Estados Unidos, eles tiram carta com um carro automático. Você dá, tipo, uma volta num parking lote, que é um... Como é que fala? No estacionamento. E você sai de lá com a carta, velho. Não, mas o cara tá treinando com o pai dele durante não sei quanto tempo. Pois é, tem esse lance. Não, mas aí que você aprende, cara. Como é que eu aprendi? Com meu pai. Pegando estrada com meu pai. É ali que você aprende. E é isso que é legal. Tipo assim... Você começa a dirigir e você tira a carta com 16 anos. No high school... Na própria escola, você tira a carta. Você só não pode pegar, tipo, autovia, tipo... Como é que fala? Highway. Coisa assim... Mas eu gostei de autovia. Autovia. Nem sabia que existia. Isso aí é dos meus tempos que eu morava em Portugal. As coisas que ficaram encrustadas. É uma caixinha de surpresas, pessoal. Literalmente. Sabe o que eu conheço? Eu conheço ele mais ou menos, então vai ser legal isso aqui, que eu quero descobrir umas coisas também. Ele falou aqui pra gente, até pra trocar um pouco de assunto, ele falou aqui pra gente que ele fez aula de canto. E eu fui num karaokê com ele e foi muito do cara. Ele canta demais. Demais. Mas eu queria saber, velho, como é que foi a brisa de você querer fazer aula de canto? Inclusive, Chicão também fez. Giba não fez nada. E é ruim. E eu também. Eu nem vou me atrever. Mas fala aí, como é que foi? Na moral, falando sério agora. É uma parada que eu acho que tem gente que nasce com isso. Tem gente que não nasce. Eu, desde pequenininho, gostava de dançar. Sempre gostei de dançar. E dança até hoje. Eu não tenho vergonha de falar. O que você dança? Cara, tudo. Tudo mesmo, assim. O que der pra você se balançar, eu tô me balançando. Eu não fico parado. Mas dança de salão? Não, salão não. Eu não tô na idade ainda pra ir. Lá pros 60, eu começo. Eu que já tô casado. Ele já participou de videoclipe. É, eu sou famoso. Eu sou o primeiro convidado famoso de vocês. É verdade. Cara, tem vídeos aí que eu apareço por 15 segundos no máximo no YouTube que tem mais de 100 milhões de views. Se alguém me achar, printa, manda pra mim no Insta, arroba fezamperinho. Obrigado. E manda pra roubar entre amigos. E faz seu berchan também. Pô, é verdade, gente. Eu tô começando a fazer live stream na Twitch. Toda semana eu faço uma live de jogos, gameplays e, meu, trocar ideia, falar besteira e morrer bastante porque a gente é ruim. E minha voz vai estar de fundo na dele lá. É. Xingando ele. Vai. Ele não canta, mas ele faz um arquivocão. É. Então, quem puder, segue lá. Arroba, arroba Feldris, com dois Ls e Z no final. Arroba, não é, twitch.tv, arroba, não, twitch.tv, barra Feldris. Errou! Gente, eu tô começando. A gente vai colocar na legenda. É, obrigado. Coloca na descrição. O editor, Felipe. Editor, barra eu, eu coloco. O Felipe vai colocar na edição. Mas, cara, voltando ao assunto da música, eu sempre gostei de música. Tipo, desde pequeno, era uma coisa muito natural, velho. Na verdade, eu achava estranho a pessoa que não gostava. Tinha gente, tipo, eu cantava no coral da igreja, da minha avó, tá ligado? Algumas paradas assim. Sempre gostei. Nunca achei, nunca me achei bom, nunca achei minha voz da hora, assim. Tipo, porra, eu sou um popstar. Não. Mas eu gostava. E aí eu falei, pô, mano, eu quero fazer isso um pouco melhor. Nem que eu dê um show no karaokê, porque se não for pra dar show, nós nem cola. Aí, pô, fiz lá umas aulinhas e tal. E eu sou pra valiba. Ele falou que cantava, achei que era brincadeira. Ele pegou o microfone no karaokê, eu falei, né? Esse não é o Felipe que eu conheço. Pessoal, só pra... A gente já pediu ele pra cantar no final. Mas assim, só no final, mas assim. Só pra vocês saberem, a gente bota um... Depois a gente faz um... Não, depois a gente faz um karaokê. A gente grava a gente num karaokê, vai todo mundo. É uma boa... Pra mostrar quem é melhor. Eu não queria falar nada, eu nunca fiz aula, mas eu vou dar o show. Também acho. Fake until you made it, né, mano? E assim, a melhor plateia que você pode ter é a bêbada, né? E no karaokê nunca de nem sobra. Que é o caso do nosso amigo aqui, Pajé. Que da forma que ele fala, eu tenho certeza que ele... Tava calibrado, né, Pajé? O nome do cara que eu falei? Esqueci. É Steven Tyler, né? Steven Tyler. Cara top. Cara top. Fica em segundo lugar depois do Zamperino. Fiz umas aulinhas lá, cara, porque, tipo assim... Você fez bastante tempo? Eu fiz um mês. Fiz um mês. Fiz um mês, cara. E aí eu, tipo, comprei... Aí você vê que é dom. Obrigado, mas sim. Aí você vê que é dom. Aqui é esforço. Eu realmente não. Ele foi esforçado e ele é esforçado. É, né? Eu não fui esforçado, eu fui obrigado. É diferente. Sabe por quê? Como é que foi a sua história? É meio parecida, porque minha mãe fazia parte de uma igreja. E aí, pra ajudar a igreja e tal, ela pagava aula de canto e aula de instrumento pra todos os... Pra todo mundo que fazia parte da comunidade lá. E eu, como filho dela, eu tinha que dar o exemplo. Então... Você foi escolhido. É. Eu sempre gostei de tocar instrumentos. Toquei cavaquinho, violão, garra. Você sabe? Porra, velho. Tá um grupo de pagode aí, meu. Que top, velho. Você sabe tocar também? Eu toco um monte de coisa, cara. Eu toco o olho de instrumento. Caralho, que da hora, velho. Eu não sei tocar nada, nada. É, meu pai fala que, tipo... Juro, eu batuco no ritmo errado. Mancha o cara que atrapalha? O cara não consegue bater palma, né? No cara bem. É sempre a contra-palma, né? Sabe o que é muito foda, velho? Cantar e tocar um instrumento ao mesmo tempo. Isso é difícil, velho. Mas eu sou motora. É, tudo é treino. Mas você sabe tocar alguma coisa? Não. Então por que você tá com a dificuldade de cantar ao mesmo tempo? Você sabe cantar? Eu já tentei aprender. Você sabe cantar? A gente vai tocar outras coisas. Eu já tentei aprender, meu irmão. É um instrumento de cinco contra um aí. Mas é basicamente isso. Meu pai fala que ele, tipo... Ele sempre incentivou muito o lado artístico, assim, dos filhos. Porque ele sempre quis aprender a tocar alguma coisa e ele nunca levou jeito. E aí ele tentava insistir no filho. E todo o teu, meu irmão, minha irmã, os três aprenderam a tocar instrumentos. A minha irmã canta, é a melhor canta, assim. E ela também fez aula. O meu irmão já é mais ligado. Ele não quis. É, Hugo. Mas vocês que não têm filho ainda. E depois eu vou falar a minha opinião pra mim. Mas, assim, o que vocês acham disso do pai querer passar pro filho alguma coisa? Tipo, assim, o sonho dele ou sei lá. Porque, teoricamente, tá errado, né? Mas, na prática, é meio foda também, né? Tipo, errado é você forçar uma coisa. Você passar uma coisa ali e falar, ó, vai lá e vê se você gosta. Se você gostar, ok. Agora, tem pai que fica forçando o filho. É o incentivo. Você sempre tem que dar incentivo. E você tem que introduzir seu filho a coisas novas. Eu acho que você se sente dessa maneira. E é muito mais fácil, eu acredito, pra um pai que tenha assuntos mais relevantes pro pai e ele passa aquilo com mais frequência pro filho, né? Porque é uma forma mais fácil ele passar algum conhecimento pro filho, porque é o que ele tem. Mas eu acho que é legal você incentivar o seu filho de todas as formas, cara. Eu fui muito incentivado pela minha mãe em tudo. Já pelo meu pai, eu fui basicamente... Nossa caixinha de surpresas. E aí fui incentivado mais pelo meu pai numa parte mais comercial e mais business da vida. Mas ambos me agregaram bastante. E ao longo do tempo, por conta dessas coisas, eu fui descobrindo próprias coisas minhas, assim. De uma coisa levou a outra, de uma da outra levou a outra. Você foi incentivado a várias... Você teve vários negócios, tipo assim... Exato, você teve um pouquinho. Cultura, você teve um pouco. Música, você teve um pouco. E aí você descobriu o que você gosta nesse mundo, né? Você não ficou só num... Cara, vai abrindo um leque, né? Vai abrindo um leque. Eu acho que é natural dos pais incentivarem. Incentivarem o filho a fazer algum esporte, alguma prática artística, cultural. E aí, óbvio, se você, enquanto pai, se identifica com algo, é aquilo que você vai oferecer como oportunidade primeiro pro seu filho. É errado. A questão é o que o Chico falou. Forçar. O errado é forçar. Mas, cara, você dá as opções pra criança e se adaptando e entendendo o que ela mais gosta de fazer. A questão que você trouxe de... Desculpa te cortar, mas... De você transferir um sonho seu pra um filho, aí é, cara... Eu acho que é... Quando passa dessa linha, talvez é onde a criança deixa de gostar daqui. Com certeza. Que acaba virando uma obrigação. Virando uma obrigação e uma pressão. Mas, então, até onde é pressão, até onde é levar a sério? Porque, sei lá, eu vou falar de amigos meus e viraram, inclusive, jogador de futebol. Pô, ele tinha tesão jogar bola também. A criança tinha. Sim. Mas o pai, não é que ele levava na brincadeira. Ele levava o filho pra treinar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí, no sábado, ele jogava. Na tarde, ele treinava. Tipo assim, até onde é o limite? É a criança que tem que falar que não? Que não quer mais? Aí, puta, a criança, você tá vendo que tá se desenvolvendo. E aí, aonde você para? Tipo assim, eu tô perguntando porque... Eu, por exemplo, eu tenho filho e eu fico pensando. Caralho, eu queria muito que ele jogasse bola. Não que virasse jogador e tal, não é isso. Eu queria que ele jogasse bola, eu queria que ele fizesse, sei lá, jiu-jitsu, boxe, qualquer coisa assim. Eu sou muito cara de esporte. Esporte cria uma cultura legal. A cultura do ganhar e do perder, mas tá ali pra ganhar sempre. Porra, meu. Da luta, né? Não, você não tá ali. Ninguém entra no jogo pra perder, meu irmão. Você tem que entrar pra ganhar. O outro vai se esforçar tanto quanto você. E você quer se esforçar mais do que ele. Se perder, faz parte, faz. Mas você tem que, porra, querer melhorar pra próxima ganhar. Então, cara, eu sou apaixonado em esporte. Cara, qualquer coisa que você falar, eu gosto. Puta, você gosta de basquete? Pô, acompanha. Não. Você gosta de bócia? Bócia é legal. Cara, não, mas sabe aquele aí? Como é que é o nome daquele que... Eu já joguei e é legal. Não, como é que é o nome daquele que limpa? É o cara que vai varrendo o chão? Puta, isso é muito louco. Isso é da hora, mas... Porra, é puta da hora, velho. Atrás da minha casa tem um bagulho desse. Vamos fazer. Vamos, a gente grava. É, como que... Agora, o que a gente fizer, a gente tem que gravar, vocês estão ligados, né? A gente vai ter que viver tipo aqueles caras que tudo filmam. É, fudeu. É, tá. A gente vai ter que contratar o Felipe. Vai ter que contratar ele. Ele veio aqui pra isso. Vou pedir demissão amanhã. O esporte é algo legal pra formação, porque eu acho que é um meio que você baliza o nível por cima. É diferente da sociedade, porque as pessoas são balizadas por baixo. É, verdade. Mas o esporte... Caralho, o esporte... Isso aqui pariu, não, calma. Cara, porque dentro de um canto, dentro de uma quadrinha, você não... Tipo, mano, você pode até saber quem que é o boy que tem a chuteira, quem que é o cara, não sei o quê, mas, cara, todo mundo ali... O primeiro a ser escolhido é o melhor. É o melhor. Ponto final. Não importa, não importa classe, não importa nada. E a competitividade te leva a se balizar por cima. Fala, pô, preciso melhorar. Se eu não quiser perder, eu vou ter ganhado o cara que é melhor que eu. Exato. E cria, tipo, cara, eu acho que uma das coisas mais beneficentes que você pode tirar de um esporte, principalmente uma criança, é criar um senso de... Tipo, você, meu... De pertencer também, não sei se é isso que você quer dizer. Cara, é exatamente isso. Principalmente em um esporte coletivo. Cada um tem a sua função ali dentro de campo. E você tem que exercer a sua função da melhor forma possível. Cara, você pode ser bom como zagueiro, todo mundo gostaria de fazer gol, sabe? Mas o zagueiro não vai lá fazer gol toda hora. O cara que faz gol tem a sua função, a camisa nova lá na frente e é isso. Eu não sou o zagueiro que quer fazer gol. Mentira. Eu sou um atacante pro estrago. É verdade. Eu ia jogar pra caralho. O sonho da Gide era seu. Isso é líquido. Isso é líquido. Eu acho que o esporte cria uma disciplina também, que é muito importante pra criança. Principalmente pros millennials, pras crianças de hoje em dia, que é tipo, mano, disciplina zero, né? Vocês acham que hoje em dia, você acha que é uma coisa nossa de pegar e tipo, caralho, sabe nossos pais falando da gente? Nossa, vocês são uns bostas. Essa geração de merda. Essa geração de merda. Não sei o que. Geração que quer tudo na palma da mão. Vocês acham que realmente tem algum problema nessa geração e que a gente precisa pensar em como melhorar? Porque assim, eu sinceramente acho, verdadeiro na minha opinião, que a gente tá na geração intermediária. A nossa geração é exatamente a geração que começou a surgir as paradas. Tu começou a surgir o celular, mas não tinha celular na nossa época. Na nossa época a gente descia e jogava bola, meu irmão. A gente descia e jogava bola, brincava de pega-pega, brincava de polícia e ladrão. Era esse o nosso rolê. Então começou a surgir naquela época. Já tinha videogame? Já. Mas era individual. Você chamava seu amigo em casa e jogava. Mas eu acho que também é um pouco prepotente falar que a nossa geração é a geração da transição. Porque, cara, a tecnologia tem evoluído tão rápido que talvez depois dessa geração mais nova que a nossa, pode ser que evolua mais ainda e aí eles vão se achar na geração da transição. Cara, mas eu acho que... Tipo, por exemplo, o maior marco da tecnologia foi a internet. E a gente pegou essa transição. Isso ninguém pode negar. A internet, ela pode ficar rápida, mas ela não vai mudar. Você entendeu? Então eu não acho que vai ser uma transição aí. Mas eu acho que talvez em questão de uso e acessibilidade. A acessibilidade foi a gente, velho. A gente pegou essa transição. De um dia a gente não tinha nada, a gente ia jogar bola na rua. No outro dia a gente tinha um Blackberry que tinha o BBM lá. Textão, radinho. É. Tava feliz com a Iggy discando. A gente marcava horário pra entrar no MSN pra conversar. Hoje em dia, o simples fato de você mandar uma mensagem pra alguém no WhatsApp não é nada. Tipo, meu, é corriqueiro. Não significa nada. A gente marcava horário pra conversar no MSN. Isso é uma transição. Agora pode ser retirado. Não, não, sem dúvida. Não, não, sem dúvida. E assim, até... Eu acho que existem pontos. Hoje em dia você pega... Seu filho sabe qual botão apertar pra seu celular ligar a tela? Ele tem um ano e meio e ele já sabe, ele mexe em tudo certinho. Ele já sabe o que é o arrasta, ele já sabe o que é a câmera, ele já sabe que cada botão significa alguma coisa. Ele ainda não sabe o que é. Ele não vai no YouTube e clica YouTube. Mas quando ele tá no YouTube, ele sabe que quando ele aperta um botão, ele pausa. E uma coisa muito louca que eu vi é que ele já vai direto, sabe, pular anúncio? Eu acho que ele já viu tanto. Ele já vai clicando no pular anúncio, velho. É uma parada que... Cara, ele tem um ano e meio, ele não fala. Ele não fala. Ele não fala. Não dá pra explicar. Ele não fala. Mas é a referência. Você pega a evolução. É a referência porque ele vê você fazer. Eu acho que assim, existem pontos de transição. Existe a evolução também. Antigamente, a criança nascia e abriu o olho depois de dois dias. Hoje, a criança já nasce com o olho aberto. Ela já tá precisando de tempo em tudo que tá acontecendo ali. Uma hora vai sair fazendo ring-loose, velho. Mas sabe o que que eu acho? Fazendo ring-loose pra selfie. Meu pai tá onço. Mas sabe o que eu acho? O pai tá bem onço. Eu acho que foi um vídeo do Cortella. Não sei se vocês conhecem o Cortella. O cara é muito da hora. E ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, se você pegar em 1908... E ele fala assim, né? Se você pegar de 1920 a 1940 o que aconteceu no mundo... Ele fala assim, né? Porém, se você pegar o que aconteceu entre 2020 e 2020, a evolução foi completamente diferente. E foi mesmo, cara. Tipo assim, o que acontecia em 2020 era o que acontecia em 2040. Não é uma grande coisa. Não mudou. Agora, o que aconteceu de 1990... Que é a nossa idade que a gente nasceu, né? Todo mundo na década de 90 aqui. Pra o que aconteceu agora, 2000, 2010... É absurdo, cara. É absurdo. Em 2000, ninguém tinha celular direito, cara. Ninguém tinha celular direito. Hoje em dia, quase todo mundo tem. É mesmo. E o celular, hoje em dia, é como se fosse uma extensão do seu corpo, cara. Você sai de casa assim e parece que tá pelado, né? Você tá pelado. E você vai dormir, você dorme com o celular do lado. E aí você vai acordar, você acorda. A primeira coisa que você olha é o seu celular. Então, cara, essa evolução que aconteceu é muito louca. E eu acho que não vamos viver uma evolução tão próxima. Qual que é a próxima evolução que eu acho que vai ser? Só pra deixar uma coisa na nossa cabeça aqui, pra se eu tiver certo, daqui a 30 anos, 50 anos, quem sabe, tocar esse vídeo aí. A próxima evolução é como que a gente otimiza a nossa mente. Isso é a brisa que eu acho que é o próximo passo. Parece que já tá um passo a frente isso daí, né? É o próximo passo. É tipo assim, a nossa mente é muito melhor do que a gente pensa. Eu acho que tem uma coisa ainda. Tem carro voador que em breve já vai... Mas isso não é uma puta evolução. Eu também não acho que é um game breaker isso aí, um deal breaker, sabe? Tipo, não acho que vai, porra, mano, mudar a forma com que a gente vive. Hoje já existe o bagulho, já o drone que você, porra, já tem vindo. Mas eu acho que talvez a disseminação em massa da inteligência artificial ainda, eu acho que tem muita coisa pra acontecer e que a gente, velho, hoje não vive nada ainda. É. Eu acho que isso talvez possa ser um mapa. Mais uma fase de transição. Talvez pode ser mais uma fase de transição impactante igual a gente viveu. Mas que a próxima geração ainda vai passar. É, de uma forma de, tipo assim, mudar a forma com que a gente vive e interage. Porque hoje ainda é a gente que controla a tecnologia. E ainda eu acho que tem a fase da inteligência artificial que, cara, alguns comandos vão ser dados pela tecnologia, não por nós. Alguns, muitos. E isso a gente ainda não faz ideia de como vai ser. Acho que o Jiba tá usando droga. O sonho dele é ser um ciborgue. Assistiu demais. Ciborgue não puma. É verdade? Ciborgue não tem pulmão também, né? Mas eu ainda acho que tem um marco impactante pra mim. Eu não consigo pensar numa tecnologia assim, tipo... Porque antigamente a gente conseguia imaginar as tecnologias através de filmes de ficção científica, essas coisas. Mas hoje eu não consigo imaginar uma tecnologia que vá, assim... Ser disruptiva. A única pra mim é teleporte. Eu também acho, cara. O teleporte vai ser uma parada mais... Mas, assim, falando fisicamente, quanticamente, é praticamente impossível sem você se matar, desmaterializar, separar todas as células do seu corpo, né? Que é o que eles tentam fazer com aquele acelerador de partículas, nada mais é do que isso. Eles conseguiram transportar... Um elétron já foi, né? Um elétron já foi, uma partícula... Eu acho que foi um elétron da maçã que eles conseguiram transportar e dividir e ela ficou resistente em dois lugares. Depois ela desapareceu do ponto A e apareceu no ponto B em questão de lesão. Mas chegou lá e já era, queimou, né? Eu não sei, eu nem acompanho tudo. É, eu não acompanhei tudo. Mas, cara, você, assim, pra talvez concretizar um pouco mais o ponto onde eu queria chegar é... A tecnologia já avançou muito a ponto de, cara, diversos comandos operacionais que a gente executava no passado, hoje a gente não executa mais. Mas quantos a gente ainda não executa? E, cara, a inteligência artificial... Excel. Maldito, tá aí desde que inventaram ele, tá aí firme e forte e ele não morre, velho. Não morre essa porra. Mas quantos a gente ainda executa? Quantos comandos operacionais a gente executa? Mas eu acho que o futuro é cada vez menos a gente executar qualquer comando operacional e, cara, ser forçado a exercitar o nosso cérebro. Ponto. Eu acho que vai chegar um dia, assim, que a gente vai falar Siri, me dá banho. Eu vou ligar o chuveiro. Ou você não vai nem precisar falar. Já vai estar no seu... Com carinho. Siri, hoje eu tô carinho. Vai ser uma parada assim, cara. Mas eu acho que a maior disrupção que vai ter em questão de tecnologia vai ser na área da saúde. Que área da saúde é o que puxa a tecnologia? Tipo, o que deu o grande avanço na tecnologia foi a corrida espacial. Foi o que fez a tecnologia dar um salto imenso. Isso se você acredita em aliens ou não. Mas a corrida espacial foi o que fez a internet virar internet e a gente ter as tecnologias que a gente tem hoje. Mas eu acho que a área da saúde é o que mais vai se beneficiar e é o que vai ser a disrupção. Com certeza. Mas, cara, você acha que até quantos anos, sei lá, eu acho que, obviamente, depende muito de quanto que a gente consegue e ainda tá bem. Mas assim, puta, eu acho que tem um momento que a nossa célula tá ficando desgastada, velho. Tipo assim, o ser humano, ele já tá chegando nos 100 anos e ele não aguenta mais. É. Então assim, meio que acabou, entendeu? Não tem mais como talvez tenha. Que é o que a gente tá falando aqui, que é o negócio, às vezes, que a gente vê do cara que não anda e injeta a célula-tronco nele e aí a célula se regenera. Volta o movimento da tal parte do couro. É, sei lá, talvez exista isso numa forma geral, mas até aí, eu não sei se é isso. Pra mim, o que mais eu tenho tesão, e até por isso que eu criei o meu canal, inclusive, pessoal que tá me seguindo aqui, segue, arroba Pedro Underline Grimaldi. Que é a nossa mente, cara. Que é, velho, a nossa mente é muito maior do que a gente acha que é, cara. Tem monge que dorme a 3 graus Celsius sem cobertor. E o cara dorme bem, velho. E assim, é só o poder da mente, cara. Então eu agora tô fazendo um curso de auto-hipnose, pra aprender a me auto-hipnotizar, pra ver se eu consigo chegar nesse nível, que basicamente é isso. É uma concentração gigante. Mas, cara, se a gente começar a aprender a usar isso... Cara, eu não sei se vocês já viram, eu sigo bastante essas coisas de hipnose, às vezes. E tem gente que dá depoimento, né? Eu sou cientista, médico, pra falar. Então, cara, se o psicólogo estiver assistindo, depois quiserem debater, ia ser legal pra caralho, pra poder ouvir o outro lado. Mas assim, o que que é a brisa, assim? Você é zoeira, velho. Tem gente que fala assim, porra, eu fumo há não sei quantos anos. Aí o cara faz psicólogo, faz isso aqui, não resolve. Ou o cara que apanhava do pai. Aí, meu, o cara faz não sei quanto tempo, não resolve. Aí o cara vai em uma, duas, três sessões de hipnose, o cara resolve. Cara, como pode isso? Como é que tem um método que o cara consegue chegar no seu subconsciente, você tá tão concentrado, que basicamente é isso que a hipnose é uma concentração muito grande, não é você deixar fazer o que quiser... Eu acho que a hipnose é a porta que você... É muito louco, cara. De ir pro subconsciente, que é a coisa mais... A minha mãe, ela é psicóloga, de formação, e existe uma coisa no ser humano que é os triggers. A gente tem triggers. Tem, por exemplo, o pai do Chico, o seu pai tem medo de altura. Então, ele não precisa estar vivenciando aquela... Tá ali, num ponto alto, pra ter medo de altura. Se ele vê um cara pulando de paraquedas na TV, isso já desperta nele no subconsciente, que é onde a fobia de altura. E é isso aí que tá, são triggers. Eu acho que através da hipnose, é onde você consegue, teoricamente, programar o seu cérebro, através de um trigger, seja ele bom ou mal, pra você se desvencilhar do cigarro, por exemplo. Porque é um vício, né? Não, e é mais ou menos esse conceito mesmo. E é um vício químico, né? Porque, tipo, é uma coisa que envolve a nossa química do cérebro, que quando a gente fuma e ingere nicotina, a gente libera certos hormônios que trazem um bem-estar, uma satisfação no nosso cérebro. E é muito louco isso, né, cara? Você conseguir, tipo, programar o seu cérebro quimicamente pra parar com aquele vício. Então, eu acho que a gente vai chegar num ponto desse, que a gente vai, tipo, descobrir e abranger mais esse lance do subconsciente, que a gente vai conseguir programar o nosso cérebro pra, por exemplo, não ter um câncer. Há muitos relatos de pessoas que têm câncer por conta de um trauma na vida, de uma depressão, de uma coisa assim, velho. E essa angústia, essa tristeza da pessoa acaba gerando um câncer na pessoa, que é uma coisa completamente química. Então, eu acho que a gente, esse lance da hipnose, eu acho muito da hora. Ainda bem que você tocou nesse assunto. E sabe o que é louco, cara? E eu passei por isso. Ô, Madu, eu sei pouco de hipnose, eu conheço pouco. Vamos chamar um hipnólogo. Pyong, queremos você aqui. Patrocina a gente. Pra você, por exemplo, se desvencilhar de um gatilho desse, você faz, sei lá, quantas sessões de hipnose. Mas pra você não voltar a ter esse estímulo, você precisa manter uma frequência. É uma vez só e... Não, é como se fosse o seu conceito de vida. Então, sei lá, eu não preciso falar pra você todo dia que futebol é legal. Na sua cabeça, futebol já é legal. Ponto final. Acabou. Então, pra você, a altura não é mais um problema, porque a altura é legal. A altura vai te dar um prazer. A altura... Então, tem várias formas de você tentar botar isso. Eu não sou especialista, tem que ter um especialista aqui pra falar. Mas eu, como já li bastante, já ouvi bastante sobre isso, eu sei que basicamente é isso. Você coloca, você vai no problema, você fala assim, cara, vamos trabalhar esse problema. Então, vamos pegar, por exemplo, o cara que tem medo de aranha. Meu, vamos ridicularizar a aranha. Lembra na sua cabeça uma aranha aterrorizante. Aí o cara fala assim, beleza. Agora, pensa nela, meu, de patins. Você já assistiu ao Harry Potter? Já. Que o cara faz o... Esqueci o nome do feitiço, velho. Que o cara faz... É Ridiculous, que é o feitiço do Harry Potter, do armário que abre e tal. Basicamente é isso. E aí o cara começa a ver aquilo ali de uma forma de boa. Não é mais um problema pra ele. Não é mais um... Você muda a referência. Porque normalmente esses estímulos estão ligados a uma memória, mano. Exato. Isso é uma referência. Exato. E sabe o que é legal? Muda a referência. E sabe o que foi legal comigo, cara? Que eu comecei a gostar disso porque eu passei por isso sem saber o que era auto-hipnose. Eu meio que eu acho... Eu tô chutando. Você foi hipnotizado? Não, eu me auto-hipnotizei, eu acho. O que que acontece? Eu tinha pavor de cachorro. Você sim, eu tinha uma caixinha de surpresa. Eu tinha um pavor de cachorro. Como que tem pavor de cachorro? Não, não, assim, eu tinha... Você pergunta pro Giba, cara. Ele me conhecia de sete anos. Não, não. Yorkshire, assim. Se tivesse Yorkshire, preso. Sem brincadeira. Preso. Na câmera. Eu trago meu pé em cima aqui, assim, ó. Eu tava com medo do cachorro. Eu não tinha condição. E podia falar o que quiser. Não, mas ele é de boa e não morde. Não é o conceito do morder ou não morder. Mas você teve algum trauma pra ter isso? Cara, eu acho que eu tive, porque a minha mãe, ela tinha muito medo de eu me machucar. Eu acho que toda vez que vinha um cachorro, ela me pegava com medo de acontecer alguma coisa. E aí, isso me gerou um medo depois, posterior, enfim. E aí, cara, eu tive esse medo até uns 15 anos. Então, imagina, um moleque de 15 anos, porra, com medo de cachorro. Eu ia na casa do pessoal. Cara, eu tinha medo de cachorro. Medo. E às vezes eu ia, sei lá, na casa de uma menina que tinha cachorro. Eu não podia ir. Eu passava vergonha. De verdade. Amor, tô sem calcinha aqui. Não, beleza, mas você tem cachorro. Passo um. E aí, teve um dia, cara, que eu falei assim, a partir de hoje, eu juro, acordei, na minha cabeça, não sei o que foi, eu falei assim, a partir de hoje eu não vou mais ter medo de cachorro. Chega. Eu não posso mais ter medo de cachorro. Chega. Só que atrapalha a minha vida, é muito ruim, não é que é ok. É péssimo. E aí, eu falei assim, caralho, chega. Então, toda vez que eu vi um cachorro, eu botei na minha cabeça, eu vou passar do lado, na rua, esse cachorro de rua, sabe, que é o cachorro mais de boa do mundo, é cachorro de rua, porque o cachorro de rua, ele vê todo... Não tem medo de tudo. Não, não, pelo contrário, não tem medo de nada. Ele não tá nem aí pra você. Mas ele não avança em você. Não, ele não avança, mas nem... Sai o motoqueiro. Mas nem vem... Motoqueiro e ciclista. Não, e nem vem pedir carinho, não vem fazer nada. Ele tá na dele e, mano, ele tá cagando pra você, velho. Eu falei, cara, toda vez que eu ver, eu vou passar perto. E aí, eu comecei a fazer isso. Só que isso, eu tinha uns 14 pra 15 anos, foi quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio. Aí, fiz intercâmbio durante seis meses. Pô, fiz um ano, inclusive. Dos primeiros seis meses, eu fui trocar de casa. Aí, troquei de casa. Aí, eu falei assim, Pedro, tem uma casa que tem um pastor alemão aqui pra você poder ir. Tranquilo, cachorro de boas. Ele era mistura. Não era 100% pastor alemão, mas ele era pastor alemão. Mas qual que era o bom? O pai era policial, então o cachorro era bem adestrado. E aí, meu pai, eu lembro até hoje, eu ligando pro meu pai, eu falei, pai, eu quero trocar de casa e tal, porque a minha casa não deixava eu sair direito, eu queria curtir mais outras coisas. Eu queria curtir outra cultura também, não era só sair. Mas, porra, eu morava na casa de uma mulher... Depois eu vou contar essas histórias melhor. Mas, assim, eu morava na casa de uma mulher da Malásia, então não era exatamente a cultura que eu fui viver. Eu queria viver a cultura da Austrália, que foi pra onde eu fui. Não, beleza. Tem essa casa aqui do pessoal, eles são neo-zelandeses, e Austrália é a mesma coisa, né? Esses caras vão ficar putas. Puta bicha, é tipo Brasil e Argentina, vocês estão ligados? Eu desativo a legenda. There's nothing! E aí, e aí, velho, eu peguei, falei, cara, eu vou. Eu falei, cara, você tá maluco, velho. Você tem medo de cachorro, você não pode morar com o cachorro. Não tem condição de você morar com... Porque depois não tem como voltar. Mas eu vou. Cara, eu fui com essa cabeça. Falei, velho, eu vou e o cara que se foda. Se ele me morder, eu comecei a botar na minha cabeça. Se ele me morder... Mordou ele. O que se foda? Eu dou uma bica nele. Não, juro. Eu fui com essa cabeça e falei, cara, a partir de agora eu não posso mais ter medo. Se acontecer alguma coisa, depois que acontecer, eu me preocupo. Antes não vou me preocupar. E deu certo fudido comigo, velho. No fim das contas, eu botava a mão dentro da boca do cachorro do pastor alemão. Eu brincava com ele, eu jogava bola com ele, né? Que o cachorro quer tentar pegar a bola, morde um pouco o seu pé. Não morde de machucar, né? Mas... Ah, e deu certo, velho. Caralho. Isso deu muito certo pra mim. E agora você tem um cachorro em casa. E agora tem um cachorro. E eu botei o cachorro exatamente por causa do meu filho, que eu não quero que ele passe pela mesma coisa que eu passei. E... Aí as experiências do pai influenciando na criação. Exatamente. Mas você tá influenciado. Aí o filho vira veterinário. Mas virar tá bom. Tá ótimo. Ganha dinheiro pra caralho. Mas o que eu achei da hora é... Cara, eu consegui programar meu cérebro de alguma forma a não ter mais medo. Porque não é que eu tava com medo fazendo. Eu falei, cara, não vou fazer. Não vou ter medo. E meu cabeça falou assim... Eu chegava, eu não tinha medo. Óbvio. Eu tinha um certo ainda... Receio e tal. Mas é diferente. É tipo, porra... Sei lá. Vou... Vou fazer uma coisa diferente hoje. Vou pra uma festa diferente. Vou... Mas não era o medo da fobia que eu tinha. Eu tinha fobia, velho. E isso eu achei muito louco. Porque aí eu comecei a estudar isso. Porra de hipnotismo. De como que você programa a sua mente, tá ligado? Mas é... Você colocou um puta mindset também, né, cara? Você teve ali, tipo, mano... Assim, uma maturidade emocional e mental que muita gente nunca nem vai conseguir estudar. Talvez você tenha começado a estudar, tenha sido um estímulo, mas eu não sei se é muito hipnose. Acho que é um pouco de mudar, cara. Mudar o seu... Mas hipnose é isso. O seu pensamento. Não, mas hipnose não deixa de ser isso, tá ligado? Isso é uma coisa mais profunda. Aí, tipo, você mudar o mindset ali, você muda o trigger, desliga a chave, joga a chave fora e já era. A diferença na hipnose é que você faz isso por querer. Você faz consciente do que você tá fazendo. Eu fiz consciente, mas eu não sabia me programar. Eu falei, cara, pra mim chega. Talvez o método de você fazer seja mais direcionado. Você fez de uma forma natural, a hipnose tem um método de ser feito. Exato. Exatamente. É, o cara era mágico, né, mano? Eu vou fazer uma mágica daqui a pouco, pessoal. Não perca. Um, dois, três, bem dormido. Mas antes de fazer a mágica, tem uma coisa que eu fiquei curioso fodido, velho. Que é a brisa do fazer live. Porque, cara, eu e o Giba, a gente é muito estroso. O que a gente gosta? A gente gosta de futebol, mano. Cair de paraquedas nessa, obrigado. Não, mas eu também gosto de futebol. Não, não, não. Mas a gente gosta de futebol, ponto. Acabou. Ponto. Ponto final. Futebol e tudo que envolve futebol. Tipo, cerveja, resenha. Mas assim, mano, a gente não é das lives. Vamos, vamos... Entra aí, Gibinha, eu vou jogar um FIFA agora. Cara, quantas vezes a gente já tentou fazer o Giba jogar com a gente? E, mano, mas, mano, como é que surgiu isso em vocês? E qual que é a brisa de fazer a live? Porque uma coisa que eu nunca tinha imaginado, e aí eu tava trocando ideia com um amigo meu e ele falou, é isso dá dinheiro. Mas tem muita gente que paga pra um cara que é ruim só porque o cara é engraçado. E aí vira um entretenimento. Não é ver o Neymar. É ver o João jogando futebol. Tipo assim, mano. Mas é engraçado. Eu acho que, assim, da perspectiva... Como é que surgiu? Pra mim surgiu da seguinte forma. Eu sempre quis fazer conteúdo de alguma forma. Canais no YouTube eu já tive... Pô, perdi a conta. E de, assim, um range de conteúdo infinito também. Eu sempre quis fazer conteúdo, entreter e ter... Eu tenho esse lance do entertainer, tá ligado? De querer entreter e tal, não sei o que. Eu acho que vai mais da minha personalidade. Mas sempre quis fazer conteúdo. Sempre gostei. E o foco, assim, até então era sempre o YouTube. Que era o que tava em evidência e tal. E era a forma de você criar o seu conteúdo. Era o YouTube. E até então era a única forma monetizada. Monetizada também. Hoje em dia você tem diversas plataformas. Desde o Instagram ao TikTok. A gente ganha milhões de reais e dólares no TikTok. A própria stream, né? Que dá pra fazer. Como é que é o nome do... Quem faz canal de game? Tem várias plataformas hoje em dia. Tem várias plataformas, né? Hoje em dia, por exemplo. Pra você ter noção da proporção que isso tomou, o Facebook tem a própria plataforma de stream. E hoje é a que mais paga bem. É que paga sim, tipo... Qual que é a mais famosa? A mais famosa que eu acho que foi... Foi a Twitch. A Twitch que, tipo... Alavancou. E isso foi, assim... O Flow usa a Twitch, por exemplo, pra poder fazer os bagulhos, não é? Não usam mais. Eu acho que eles não usam mais. Ele fala assim, ah, paga não sei quantos mil tweets... Não, é beats, beats. Mas esse lance de beats tem... Esse beats tem várias plataformas hoje em dia. Tanto no Facebook quanto na Twitch tem. Só que o que mudou, eu acho, assim, na perspectiva de consumidor de conteúdo foi que... A grande sacada do YouTube foi... Você pode assistir um conteúdo que é 100% direcionado pra você. 100% daquele assunto que você gosta. E você pode consumir ele a qualquer momento, a qualquer hora, quantas vezes você quiser. Pra mim, o YouTube foi disruptivo nessa forma. Eu acho que vai ser o próximo passo do esporte, de alguma forma. Porque, cara, o que a gente passa pra assistir a Libertadores é ridículo. Hoje você já encontra algumas plataformas voltadas só pro esporte. Não, não, mas, por exemplo, eu quero assistir a Libertadores. Hoje o jogo de São Paulo era na Fox. Ontem era no SBT. Aí o outro era no Facebook. O outro era na Comeball TV. Enfim, mas só um parêntese. Eu acho que uma hora vão generalizar tudo isso. E aí a Twitch, ela inovou numa forma que é assim. Você tem um contato mais íntimo com o criador de conteúdo que você se identifica. Porque ali você tem um chat que você se comunica com ele. E aí, por exemplo, você pode apoiar ele com dinheiro e etc. E que isso te garante uma proximidade maior com o criador de conteúdo. Então eu acho que criou um ambiente mais íntimo com aquele cara que você se identifica e gosta do conteúdo. Parece até que você é amigo do cara, né? É, parece que você é amigo do cara. Tem cara que até brinca. O cara fala assim, mano, eu nunca vi um maluco na vida. O cara veio me abraçar. Falou, mano, você é mal meu brother. O cara fala assim, velho, eu faço conteúdo. Eu nem te conheço. Mano, eu faço uns videozinhos, mano. Sai daqui. Mas cara, eu nunca entendi isso. Por mais que eu queria fazer conteúdo e quero e estou fazendo conteúdo na Twitch, eu nunca tinha entendido isso até uns dias atrás. Eu sou assinante daquele... Daquela empresa de stream da Amazon. E o Porn? Também. E o Porn é pesado, né? X vídeos. Aí a galera conhece mais. Ou X vídeos, dependendo de... Depende de quem fala. X vídeos red, né? Entregou o profissionalismo. E aí, tipo assim, eu assino aquela Amazon Prime. E aí eu descobri que se você é assinante da Amazon Prime, você tem direito a Twitch Prime. E a Twitch Prime, uma vez por mês, você pode dar um sub pra um streamer. O que que é o sub? Você... É como se fosse uma assinatura mensal. Que esse dinheiro ou parte dele... Eu não sei muito bem como é que funciona, porque eu não tenho nenhum sub. Por favor, alguém me dá um sub. E aí... Essa parte do dinheiro vai pro cara. E aí... O que que aconteceu? Eu tinha um sub lá de graça, porque eu sou Prime e você tem um sub de graça por mês pra dar pra quem você quiser. E dei pra um streamer lá que eu gostava. Cara... Como eu falo o meu nome? Ele falou, obrigado, Felders, pelo sub Prime... Quantos seguidores? Quem, eu? Não, ele. Pô, o cara tem mais de 100 mil, velho. E aí ele falou assim, muito obrigado, Felders, pelo seu sub Prime, seja bem-vindo, não sei o que. Mano, eu gravei a tela do bagulho. Eu fiquei tão feliz. Eu me senti tão engajado. O cara só falou o meu nome, velho. Eu posso estar sendo meio, tipo, o beat do cara? Não, mas é que o SBT, a Globo, que é o que a gente acostumou a ver quando a gente era menor, e não faz muito tempo isso, faz muito pouco tempo. Esse mundo é novíssimo. Não existia isso. Daniel Gentili nunca vai falar seu nome. Nunca. E de repente o cara que você é fã... Sim, eu admiro o trabalho do cara. Ele falou, não, tanto é que talvez valesse a pena pagar. Eu curto pra caralho o Rica Perrone. Queremos você aqui. E o Rica Perrone, cara, ele tem lá o canal dele. de inscrito. E, cara, eu pago pra esse cara. Na moral, porque esse cara é bom. Esse cara eu gosto de assistir. Eu assisto mais ele do que a Globo. Porra, por que eu não pago pra esse cara que seja 15 reais por mês? Só que, velho, um cara que tem 10 mil inscritos, se cada um pagasse 10 reais... Cara, o cara tem 100 mil reais por mês. 10 mil inscritos, vezes 10... 100 mil reais por mês. Eu acho que é por isso que o esporte... É louco, velho. Cresce tanto à medida, não talvez na mesma proporção, mas os outros esportes, offline, acabam perdendo uma popularidade. Porque, cara, você conversa com o público ali, às vezes... É uma interação. É uma interação, uma proximidade que você ganha. E é um cara que tem 100 mil inscritos falando diretamente com você. E os outros esportes, principalmente futebol aqui no Brasil, que é a referência ainda, é um esporte que depende do público, mas não conversa com ele. Aliás, pessoal, vocês não sabem ainda, mas o Giba está com um projeto para acabar com esse problema no Brasil e no mundo. E ele vai ficar bilionário e a gente está aqui, enquanto ele é pobre. Pessoal! A ideia é justamente essa, é conseguir criar essa proximidade de alguma forma. Porque um esporte que tem tanta popularidade, por que todo mundo que vive daquilo não conversa com quem paga a conta? No final é isso. A gente assistindo à TV e assinando um milhão de canais para conseguir ver o time que a gente gosta, não tem uma porra de um reconhecimento. E às vezes fica puto até porque acha que o jogador não está jogando como deveria. Nem o Pablo fala comigo. E aí esse distanciamento, uma hora vai frustrando o público. E aí o público vai migrando. Vai migrando de gosto e vai migrando para onde ele tem talvez mais reconhecimento. Sim. Cara, eu gosto de consumidor. Você pega a TV aberta, ela já começou a perder força, porque com a TV a cabo, você está segmentando o que você quer. Você já começa a assinar o pacote que você quer. Você não quer ficar vendo só o que a TV aberta está te proporcionando. Você fecha uma TV a cabo porque vai ter um conteúdo mais específico para você. Aí você pega o YouTube, a Twitch. O YouTube é um novo concorrente. É um passo acima da TV a cabo. Porque você paga para ter acesso só ao que você quer. Você não fica perdendo tempo. Ah não, vou esperar aqui porque 8 horas da noite vai passar a Lagoa Azul de novo. Ah, e agora com o fim do Spring, a maioria dos conteúdos sendo feitos ao vivo também. A TV está perdendo espaço para caralho. Não só a TV, né, cara? A gente está vendo o cinema aí, principalmente em tempos de pandemia. Eu já assisti pelo menos 3 filmes que eram para ser lançados no cinema e que foram lançados no serviço de streaming. E você já viu os indicados ao Oscar? Por, por... Não é plataforma. Sei lá. É por os caras que mandam. E aí era tipo assim, Hollywood. Sei lá, tinha 30, 30, 30, 32, 31, 28, 30, sei lá. E aí depois foi para os outros, sei lá. Eu não conheço os outros, sei lá. Falei Hollywood e não lembro dos outros nomes. E aí o principal era Netflix. E Netflix acontece. É, então está caindo aqui, mas está bom. E, ó. Opa. A minha não foi que eu coloquei isso. Não, não, mas depois eu dou uma apertada aqui. Eu sou o cara que está lá, empurra o microfone, volta. Alvira, é isso daí. Não, mas aí o Netflix é um bagulho que é tipo assim, não tinha nenhum. Aí tem 10 filmes indicados ao Oscar, 20, 30, 50, 100. E hoje acho que o maior indicado ao Oscar é o Netflix. Então realmente, cara, mudou completamente a perspectiva. E aí é o que eu acho que talvez eu entendo o que o Chico quis dizer, que é o próximo passo. Mas para mim, o que acontece hoje na TV a cabo é que ninguém quer assinar. Eu não conheço nenhuma pessoa que assina a TV a cabo que fala assim, nossa, eu usufruo. Pelo contrário. Só eu. O maldito futebol me faz assim. Não, mas só pelo futebol, cara. Mas assim, se tivesse um canal futebol que você pagasse talvez 200 reais, você pagasse. Sim. Mas assim, beleza. Tudo que é de futebol tem ali. 200 reais. Tem que mostrar o seu treino dos caras. Porra. Não, não precisa nem... Mas cara, se tiver o jogo do futebol, o Campeonato Paulista, brasileiro, ou gaúcho, ou sei lá, os estaduais, brasileiro e negócio... Cara, eu assinaria fácil. Eu assino o Premiere, que é 70 conto e só passa o brasileiro. Eu vou cortar essa parte aí para a gente lançar essa startup. Vai, né? Então, cara, eu acho que esse é o passo que cada vez mais a gente está mais perto. Sim. Sem dúvida. Não, mas o que eu quis dizer não é nesse ponto. Eu quis dizer que quando você antigamente assinava uma TV a cabo, é porque você estava assinando porque você queria ter aquele determinado conteúdo, não que a TV aberta se ofereça. Sim. Mas eu acho que assim, uma coisa não vai anular a outra. Por exemplo, eu não acho que a Twitch vai anular o YouTube. Eu não acho. Até porque você tem... São formas diferentes de você consumir um conteúdo que é parecido. Mas a TV, como a gente conhece até então, eu acho que essa vai se extinguir. E eu tenho quase absoluta certeza que o cinema vai ser uma coisa do passado, principalmente depois dessa pandemia. Eu, falando sinceramente... É que o cinema eu ainda acho que tem a experiência... Eu também acho. É, não... Eu não gosto de você. Para mim, já ficou no passado há uns quatro anos. Você não gosta de conversar. Mano, eu não posso filmar aqui o meu bagulho... Eu não posso filmar no cinema, velho. Um bagulho que te gera emoção e eu... Eu não posso filmar um bagulho aqui. Eu não posso dar uma pausada para ir ali pegar uma bolacha. Velho, eu sinceramente... Deixa de ser mão de vaca e paga o VIP do Cidade Jardim. A minha cama é muito mais gostosa. Cidade Jardim e patrocina. É. Vamos queimar a patrocina do meu lado. Primeiro no piloto. A última frustração no cinema... Um. Ver Joker. Joker. O cara começa o filme fumando. Fuma o filme inteiro, velho. Fiquei, mano... Juro. Fiquei desesperado. Ou seja, quem tem algum tipo de vício não vá ao cinema. Mas, cara, eu juro, não senti falta nenhuma do cinema. Os filmes que lançaram, que eu gostaria de assistir, que eram direcionados para o cinema, eu assisti através de um serviço de stream. E para mim foi melhor. Eu podia pausar. É que para mim, eu curto a experiência. Já teve vezes de eu estar, sei lá, segunda-feira à noite, falando do cinema sozinho. Mas porque você queria assistir o filme, mano. Não é. Não é. Não é. Você quer ficar sentado numa cadeira desportada pra caralho, pagar uma pipoca cara pra porra? Que essa é a experiência pra mim. Você nunca vai ter a manteiga do cinema na sua casa. Eu não quero. Não. Eu não quero. Eu quero. Aquela manteiga, você conversa com ela uma semana. Não dá, velho. Mas a experiência pra mim é só isso. Você paga caro por uma experiência que... Não é nada... A pipoca pequena custa R$36,00, a média R$38,00 e a grande R$40,00. E a coca custa mais R$20,00. Cara, se você for esperto, você paga R$4,00 mais caro e sai com a grande. Mas vamos fazer uma média. Como mega. Quantas vezes você vai no cinema... O cinema foi muito bom na nossa adolescência. Só servia pra isso, cara. Olha o que você fez no cinema. Mas só servia pra isso. E é verdade, eu concordo. Só servia pra isso. Essa era a experiência. Não, não, mas na moral, eu concordo com o Chico, cara. Eu gosto pra caralho do cinema pela experiência. Que é a tela grande. É tudo escuro. É a galera ali querendo curtir a mesma coisa que você. É a expectativa de assistir o filme. É um conjunto de coisas que, pra mim, faz bem. É que nem, talvez, em outra proporção, claramente. Porque é bem diferente. Mas ainda assim faz sentido. É que nem assistir futebol na TV e no estádio. É outra experiência, velho. É porque você tá vendo uma outra coisa. Você tá vendo mais aberto. Você tá vendo com outras pessoas. Você tem uma energia diferente. Você tem... É tudo diferente. Então, porra, eu... O Jiba eu sei que também é. O Chico tá chico também, né? Eu não conheço tão bem. Mas assim, cara, é a brisa de... Cara, eu adoro assistir jogo no estádio, velho. Inclusive... Não dá pra não assistir a gente... Se assiste jogo não no estádio, é absurdo. Foi o estádio. Se fez a gente virar amigo de verdade, foi o estádio. Eu conheci o Jiba salvando ele, sabe? Eu entrei na sala e ele tava caindo de boca no chão. Aí eu falei... Mano, você tá vendo o chão todo torto. Eu olhei o porrado, era sacanagem. Eu olhei o porrado, é. Mas, cara, é assim... Uma coisa eu vou defender o cinema. Tem uma coisa que eu fiz no cinema que eu achei muito legal. Foi assistir a final da Champions no cinema. com a galera, o bando, o bando, o bando, o bando, o bando em pé. É pela experiência. Porra, foi da hora. Eu acho que seria, mano, muito mais legal você assistir no estádio, com certeza. Mas eu não ia ter a grana pra ir pra Europa assistir uma final em Lisboa da Champions. Mas, mano, ali foi uma experiência diferente. Foi uma parada da hora, cara. Só que assim, as grandes empresas não só estão fazendo esse lance por conta da pandemia, mas eles viram que era muito mais viável e lucrativo. Porque, assim, pra você poder assistir o filme que vai lançar, você tem que ser assinante do serviço de stream. Fora isso, você tem que pagar a parte, mas é muito menor do que um ingresso no cinema, mas você paga a parte mesmo assim pra poder assistir o filme. É muito mais lucrativo, velho. Não é. O que é lucrativo, cara, a brisa da internet pra mim é tão lucrativa que é um absurdo. Que é por isso que eu queria entrar nesse ramo, por isso que eu tô falando de podcast. É, cara, aqui, qual que é a chance de eu, fazendo um podcast, eu pegar 10 pessoas pra pagar o ingresso e me assistir aqui? Nenhuma. E 100 pessoas? Nenhuma. Quantas vezes eu iria no Flow Podcast e assistir o podcast dos caras? Zero. Zero. Agora, quantos Flows Podcasts eu já assisti? Cara, nem sei aí. Quase todos. Cara, vários. E aí você consegue acessar um milhão de pessoas do nada, velho. E aí é uma brisa muito louca, velho. É muito, muito, muito diferente. Cara, pra você ter 100 pessoas pagando ingresso pra te assistir, quanto de investimento você não teria que fazer pra atingir essas 100 pessoas? Infraestrutura. Não só infraestrutura, mas pra você ser reconhecido o suficiente pra você conseguir fazer 100 pessoas se deslocarem da casa delas, abrir um tempo livre em um dia. Na agenda? Na agenda. E, tipo, cara, pra ir lá te assistir. É muito louco isso. A internet não, cara. Você joga lá e fala, não. E o que eu adoro é... Não, e o que eu adoro, cara, sabe o que que é, Fê? É o on-demand. Tipo assim, eu acabo de trabalhar umas 8 da noite. Sei lá. Tanto é que a gente tava brincando aqui qual o horário que vai começar o podcast sempre, que ele vai começar a fazer live. Então, o pessoal que tá seguindo, deve ser toda quarta-feira, 8 e meia, por aí. Daqui a pouco a gente vai passar o horário certo pra vocês, mas é mais ou menos isso. E a gente tava nessa brisa. Porque, caralho, eu trabalho ainda no mercado financeiro. Eu gosto de trabalhar no mercado financeiro. E... Não necessariamente a ideia daqui é parar de trabalhar. Se um dia eu parar de trabalhar por causa disso, puta que pariu. Aí eu tô... Amém. Amém. Mas a ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é trocar ideia. E... Mas assim, cara, o foda é... Eu acabo às 8 da noite. 8 e meia às vezes. Pô, aí eu vou... Eu paro. Eu quero ficar um pouco com a minha esposa. Janta, não sei o quê e tal. Aí minha esposa não gosta muito de assistir flow podcast. Ela não curte. É a brisa dela. Ela curte assistir, sei lá, outras coisas. Ela assiste outras coisas. E aí o YouTube também. Ela gosta de assistir uma mulher que faz receita e que vive a vida com o marido. Puta, é outra vida. Mas que legal também. É uma mãe direta pra você? Eu faço recinto. É assim que cozinhar. Eu sou bom. E... Só que a brisa é a seguinte, velho. Eu começo a assistir, às vezes, 11 horas da noite. 11 e meia. Ela assiste, sei lá. Ficou até meia-noite e meia. Uma hora da manhã e tal. Às vezes eu até vou um pouco mais. Porque pra mim a brisa é essa, velho. É o on-demand. On-demand, é. Cara, isso é tesão, velho. Porque quem nunca assistiu um filme e a gente é... Daqui a pouco, velho, esse vídeo daqui a dois anos vai ser tão ridículo que alguém vai entender o que a gente quer dizer. É. Existe uma coisa que hoje, hoje, que há dois anos a gente não vai saber o que é. A gente chama de cine... Como é que é? É. Cine privê da banhão. Não, não, mas como é que é? Não, não, do... Caralho, fugiu o nome. O 361, 362... Telecine. Aí você entra no Telecine e o filme já começou. Aí você, porra, troca de canal, já começou também. Aí tem propaganda no meio do filme. Cara, isso não existe mais, velho. Cara, o que mais me irrita é como ninguém pensando nessa merda, né? Pois é, porque isso é o que vem... O que me irritava isso, porra. Mas, velho, sabe? Mas isso é basicamente... Isso é basicamente, cara, é a tecnologia que quebrou essa barreira. Porque, cara, por qual necessidade as produtoras produziam um tipo de filme? Porra, porque tem demanda daquele tipo de conteúdo, daquele tipo de entretenimento. A hora que você facilita descobrir qual é a demanda do público, igual o YouTube, puta, você joga um conteúdo lá. O público gostou, você vai produzir mais daquele conteúdo. E você facilitou a forma de consumo. Então, é natural que essas plataformas comecem a puxar muito mais público. Porque, cara, quem gera demanda é o consumidor daquele tipo de conteúdo. Mas, cara, é o on-demand que faz a diferença. É o que fez o YouTube ser o YouTube, tá ligado? Mas sabe uma coisa que eu acho da hora da live? Nem tudo vem desse pensamento, porque... É uma parada exclusiva, né? É o esporte. Não, a live é esporte, cara. Eu não sei se vocês que gostam de futebol têm esse pensamento. Não, velho. Assistir um jogo, um minuto depois que o jogo começou... É o que a gente tava discutindo esses dias. É uma bosta, velho. Turante, cara. É uma bosta, velho. Você assistir na internet e você assistir na TV, já fica em casa. É uma bosta. A gente... Quando que a gente foi... A partir do momento que a internet igualou a velocidade de uma transmissão... Não, mas já igualou. Já igualou. Não. Não. Ah, mas não há uma diferença aqui. Não dá pra assistir isso. Hoje eu assisto... Clássico não dá. Você tá acompanhando... Não, eu assisto o Premiere e assisto de boa, velho. Você tá acompanhando uma final de campeonato e você mora em condomínio. Clássico não... É, não dá. O cara grita antes, você fica puto. O cara grita gol antes, você já fica revoltado. Cara, coloca a janela anti-ruí. Acabou seus problemas, velho. Mano, a gente entrou, a gente foi almoçar, né? A gente foi almoçar... Quando foi? Almoçava. Ontem. Não, foi ontem. A gente não almoçou. Ah, tá. É. Só foi... Tinha pra lá. Foi bom demais. Zoeira, nem estava lá porque eu sou pai de família. É, cada um com suas vantagens. Aí a gente foi almoçar... Eu pensei que eu desliguei. O bagulho é chique, brilha. Aí a gente foi almoçar. E aí estava tendo um jogo do PSG, semifinal, da Champions. Cara, entrou os três aqui, ó. A gente errou o andar do restaurante mais quatro vezes. Porque os três estavam assistindo o jogo no telefone, cada um no seu. Porque o GB é teimoso também. É, eu falei que era naquele lugar. Foi por mim, não. Lógico que foi. Cara, a gente... A gente entrou assistindo futebol grudado ali na tela do celular. Cara, pra mim isso é on-demand. De certa forma. Não, isso não é. Não é on-demand porque, Tim, não é na sua demanda. Mas é assim. Mas talvez seja. Porque assim, o seu on-demand é eu demando agora. Exato. Eu demando ao vivo. Eu não demando a hora que eu quero. A hora que eu quero é o agora. Ou a hora que eu quero... Eu quero ver ao vivo. E talvez isso seja on-demand, de certa forma. E cara, é isso. E aí era a brisa que eu falei que eu ia comentar depois. Que é o que você falou. Ah, mas puta, como é que ninguém pensou nisso antes? Às vezes já pensou, velho. Não, não. E você executar e você criar, tipo, quebrar barreiras de consumo é muito difícil. Então eu assisto Shark Tank às vezes. O cara fala assim, meu, eu criei o novo travesseiro. O cara fala assim, caralho, mas pra você poder falar pra o cara parar de usar um travesseiro normal, pra usar o seu, é uma quebra de consumo, de barreira. E aí eu acho que esse on-demand... O que eu acho que é o próximo passo, velho? Que pra mim é o que tá faltando, que é o que eu consumiria hoje. Se eu tivesse um canal streaming all sports. Cara, isso pra mim, eu pagava hoje e pagava caro. All sports. Futebol, tem. Basquete, tem. NFL, tem. Puta, esses são os três que eu mais assisto. Mas assim... Golf, não tem. Beleza, mas pau no cu do golf. Me chama pra acessar. Você vai sim? Segura que já já você vai ter um. Me chama pra acessar. Mas é foda, velho. É foda fazer, porque você tem que ter um contrato com vários lugares. É reeducação, velho. É reeducação que tá caro. Não, não, mas... Não, o problema é money in... Money out before money in. Sim. É tipo assim, é muito money out. É tipo assim, cara, você vai competir com a Globo. E aí, como é que você vai competir com a Globo no Campeonato Brasileiro? Você não vai competir com a Globo. Campeonato Brasileiro, velho. Como é que você vai ter um all sports sem o Campeonato Brasileiro? Tudo bem. Como é que você vai ter um... A partir do foco só de um esporte. Não. Eu tô falando do esporte. Não é um esporte. É o. A gente já tem um esporte que tá, tipo, espalhado por vários canais, cara. Como que você vai, tipo... Libertadores, como é que você vai fazer? Como é bom TV, SBT... A minha questão é, porra, por que só o futebol? Tem muita gente, muita gente carente de consumo dos outros esportes que são... Mas são todos já televisionados dessa forma, velho. Você pega, eu gosto muito de luta, UFC, né? Que eu não falei da outra vez que eu tava falando de um esporte. Eu adoro. Cara, como que você vai fazer o UFC? Pô, já tem lá no canal Combate. Mas você não gostaria de ver... Você tem que comprar uma... É foda, velho. Você não gostaria de ver... Você não gostaria de ver... Ou de conhecer a vida de um atleta amador de MMA? Eu gostaria. Agora, eu não pagaria a mesma coisa que eu pagaria pra assistir o John Jones lutando ao vivo. Sempre. Ou o Aldo, ou... Cara, qualquer um que seja, que esteja lá... Mas talvez partindo dos amadores, ou dos atletas de base, de formação, você... Mas aí não tem demanda, velho. Você já assistiu o jogo do Sub-20 do Palmeiras? Cara, já. Quantos? Ah, poucos. É horrível. Quantos jogos você já assistiu do profissional? Mas a questão é que hoje... Quantos você já perdeu do profissional? Sim, um. Mas a questão é que hoje, por exemplo, você pega... Vou colocar o Palmeiras como exemplo. A base é muito mais... Marcão, queremos você aqui, meu irmão. É muito mais valorizada. E os times que hoje valorizam essas categorias, hoje, se sobressaem. O que eu acho é... É necessário primeiro fomentar outros esportes no Brasil, porque a gente é carente de esporte. Verdade. E fomentar as categorias de base pra não fazer muita gente que tem talento morrer na praia. Eu acho duas coisas. Primeiro, fomentar outros esportes. Mais ou menos. Porque eu acho que é aquele negócio que o Brasil gosta muito de futebol, caralho e tal. A gente joga outros esportes, mas o Brasil é futebol. Pelo resultado que a gente tem, a gente é futebol, velho. A gente quer ser futebol por tudo isso. Pô, você pega uma época de febre do UFC que tinha brasileiro pra caralho no... Então, porque a gente é resultado. Resultado, tudo bem. Resultado. Mas por que será que a gente deixou de ter tantos brasileiros disputando 5-1? Não, a gente não tem mais tantos campeões, mas a gente tem ali vice-campeão, toda hora a gente tem. Hoje, a maior campeã da história do UFC é brasileiro. Ah, tudo bem. Não, eu falo campeã, mas podia ser de masculino e feminino. A única pessoa no universo que ganhou dois cinturões, defendeu os dois cinturões, ganhou de novo, ganhou de novo, defendeu de novo, defendeu de novo. Só tem uma. Mas se você tá foco e investe, você poderia ter muito mais. E o UFC poderia continuar sendo pra gente um esporte desejado igual era, sei lá, 5 anos atrás. A única coisa que eu acho que dá pra fazer, e aí pensando em modelo de negócio, é começar do zero. O que eu quero dizer, começar do zero? Não. Antes. Mas assim, cara, eu vou começar a pegar a molecada da base. O cara não tem contrato ainda, não sei o quê. O cara se fideliza à minha plataforma. Ele começa a ganhar seguidor na minha plataforma. Ele começa a trocar ideia com as pessoas na minha plataforma. E aí esse cara da base, o que ele vai fazer? Ele vai falar, caralho, velho, isso até é legal. Aí ele vai virar profissional, ele não vai largar. Porque aquilo ali é o povo dele, velho. É quem tava apoiando ele desde o começo. É verdade, fideliza o cara. E aí quando o cara virar o Neymar, onde o cara tá? Quem que é o primeiro lugar que ele vai olhar? É o lugar que tava no começo da carreira dele. Então talvez essa seja uma forma de você tentar trazer isso. Mas é foda pro caralho, velho. É bem foda, assim. Você teria que mudar a cultura local. É que nem o Giba falou, cara. Você tem que desconstruir a forma que a pessoa consome o comportamento, consome o conteúdo e tal. Não. Mas, cara, é possível. Não, mas é a dificuldade de mudar a forma de consumo. Essa é a brisa. Essa é a brisa. Mas, cara, é... O que eu gosto de trocar ideia? Mas eu ainda acho que esses esportes vão perder força cada dia mais. E é esportes, né? E esportes vai dominar tudo. Sabe o que é legal do esportes? Que qualquer um pode ser. Não é o alto, o baixo, o forte, o magro, o gordo e o magro. É todo mundo pode ser. Isso é do caralho. O esportes, ele deixou de ser só um esporte competitivo. Tanto que a gente tava falando de fazer stream, fazer live de jogo. Entretenimento. A gente nem quer ser os melhores jogadores. A gente é mais o lado do entretenimento. E a gente sabe que a gente não vai ser, né? A gente assiste que é só porque o cara é engraçado. Não é porque o cara é bom no jogo. A gente fala assim... E no futebol não existe isso. Se o cara é ruim, ele vai ser fornetado, vai ser xingado e... Não, se o cara é ruim, ele nem vai chegar lá, cara. É que eu acho que tem um foco, talvez, muito maior no entretenimento do esporte. Não é só nível competitivo. Por enquanto, sim. Mas acho que o entretenimento tá fazendo o lado competitivo ganhar mais força também. Eu acho que... Também, mas eu acho que se desfocar do entretenimento, ele acaba virando... Ele acaba indo pro lado do esporte. Um vai andar do lado do outro. Eu acho que um vai puxar o outro, exatamente. Mano, assim, eu acho que um vai puxar o outro. O esporte, hoje em dia, tá muito grande. Tá rendendo um... Tá, assim... Não movimenta muito dinheiro. Não movimenta muito dinheiro. A indústria games, em geral, é a indústria que mais gera lucro do que qualquer outra indústria. Mais do que a cinematográfica. Mais do que, cara... Da cura do câncer. É a que mais gera lucro e ponto final. E vai ser o futuro, cara. Vai ser o futuro. Você vai ver hoje as grandes equipes. Corinthians, Flamengo, Palmeiras... Todas estão montando a equipe de esporte. São Paulo... A gente tá falando de equipes grandes. Eu vou me retirar. Não vou mais editar nada. Mas é que eu acho que... Talvez pra eles se manterem, eles têm que manter muito esse foco do entretenimento. Eu acho que se começar aí só pelo lado da competitividade... Cara, eu discordo. Eu discordo, porque eu acho que você não tem muito embasamento nesse assunto, mas é assim. A gente leva... A gente usa desenho... Me nego. Zero total. Porque você joga FIFA deitado na cama. Não tem foco no que você faz. Foco. O cara não usa fone de ouvido. O cara não usa headset. Não usa headset. Eu não jogo online, cara. Eu não jogo online, meu irmão. Mas assim, ó... Por exemplo... Eu sou mais feliz indo pro estrádio. Jogou Counter Strike na sua infância? Você já foi numa lan house? Já. Umas duas, três vezes. Imprimei alguma coisa, né? Eu imprimi currículo. Eu nunca fui jogar Counter Strike. Cara, mas... 99% da população... Os normais foram. Sim. Você foi, né, Chico? Cara, o Counter Strike tá vivo até hoje. E o competitivo... Muito dinheiro. E o competitivo dele é absurdo. A major do Counter Strike premia, tipo... 2 milhões de dólares... De 100 em 6 meses, velho. É um competitivo muito forte. É que, tipo assim... Você não tem noção da proporção do negócio. Porque você não... Muito engajado nisso. Mas, cara... Tá num nível absurdo. A gente tem jogadores hoje... De... Competitivo de... De esportes... Que ganham tão bem quanto um jogador de um Palmeiras ou... Se não mais. Sim, sim, sim. Se não mais. A gente tem aquele exemplo daquele garoto... Que ganhou o Mundial de Fortnite... Com 16 anos de idade. Ele ganhou 3 milhões de dólares. É. Com 16 anos de idade. Eu ganho isso... No meu bônus semestral. Até parece. Até ela vai jogar Fortnite amanhã. Ou entre amigos vai ter sociedade. Mas, mano... Sabe... Mas isso aí eu tenho uma brisa. Depois a gente vai... Acho até valido a gente trocar de assunto. Mas isso aí eu acho que vale... Só... Aprofundar em um outro tema. Que é o tema do seguinte, velho. O esporte... Esporte, esporte... Ele tem um benefício da saúde legal. Seu filho tá praticando... E ele tá treinando ali e tal... Obviamente, quando ele passa a virar profissional... Talvez nem seja tão saúde. A gente vê aí atletas que se lesionam... E que... Tal. Mas assim... Antes de virar profissional... O esporte é uma coisa boa pro seu filho. O e-esporte não é. Não. O e-esporte... Assim... Não no nível exagerado... Que hoje é praticado. Hoje é praticado no nível, velho. Porque a criança não joga bola, velho. A criança só joga... Não, mas isso... Warzone. Mas isso... Mas isso... E culpa de quem? Do Chico? Tá dizendo? Cara... Não, mas isso é as crianças praticando. Você pega os profissionais de esporte... Pra manter um condicionamento... Inclusive de concentração mental. Cara... Conseguir performar melhor no e-esporte... Eles precisam manter um condicionamento físico também... E uma rotina de treinamento físico... Pra eles conseguirem aumentar a bola. Eu vou dar um exemplo aqui. As equipes de... Mas a molecada não, velho. É isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é isso, entendeu? Claro. Tudo bem. O que eu quero dizer é... Sim, sim. Cara... Uma coisa é você incentivar o cara a jogar bola. Outra coisa é você incentivar o cara a ligar o videogame... E ficar na frente da televisão. Sentado. Horas e horas. São duas forças diferentes. Eu não sei o que é o certo, o que é o errado. Eu acho que na média a gente daqui pra frente vai aprender. As próprias crianças vão aprender aqui também, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu espero que elas percebam isso. E eu acho muito bom a gente ter sido a transição na minha visão. Que é... Eu já vivenciei um pouco dos dois. Eu curto o online. Ah, caralho, velho. Eu acho que meu pai nunca vai entender o quanto é legal o online. De você se conectar com pessoas. De você... Puta, é legal. Agora... A gente tava falando aqui... Você curte o jogar bola ao vivo? Olhar o cara no olho? Porra, você... Isso é do caralho, velho. É do caralho. Que nem a gente tá gravando aqui. É legal. É. Aí a gente falou assim... Meu, será que a gente grava online? A gente fez essa dúvida. Vamos gravar online? Cada um grava na sua casa. Eu não preciso investir em microfone muito bom. Porque cada um usa um fonezinho. Eu tô na minha casa. Fico num lugar que faz pouco barulho. Não, é a mesma coisa, né, cara. Não tem a interação. Mas, cara. A interação humana do toque da... É diferente, cara. A gente precisa disso. A gente tá vivendo um momento que tá todo mundo distante do outro. Todo mundo carente de contato, cara. Vocês acham que faz uma diferença fodida também? Pra caralho. Com certeza, velho. Faz uma diferença do caralho. Eu sou até de um lado que... Eles até me criticam um pouco. Porque eu sou muito mais do que... Aquela questão de, às vezes, você forçar algo na formação da criança, cara. Eu, às vezes, tenho um pouco de medo de deixar o meu filho... Quando eu tiver um filho, o cara se prender muito no videogame. Mas posso falar? É difícil. É aquela velha questão. É difícil. Tudo tem limite. Exato. Eu tava falando a puta, porque incentivar meu filho a ir jogar bola, a brincar com outras crianças, tem essa questão da interação. Eles vão... Pô, mas... Eu interajo com o cara de outro país, né? Conheço outras culturas. Isso é verdade. Sim. Isso é do caralho. Não é verdade. É do caralho. Eu não via por essa ótica. Tudo na vida tem o lado bom e tem o lado ruim. Você tem que colocar na balança e ver o que é bom, o que é ruim e podendo. Mas eu sou o discurso. Equilibrando. Eu sou o discurso demais. Um exemplo. Às vezes eu entro pra jogar, se não tem o Chico ou nossos amigos, cara, eu saio. Eu nunca jogo sozinho. Eu nunca joguei sozinho. Eu só jogo... A gente tem um grupo no WhatsApp... Eu nunca bebi sozinho também. E aí, galera, vamos jogar? Aí todo mundo entra e a gente joga. Se não tem ninguém, ninguém joga, cara. Ninguém joga. Exatamente. Tipo, faz parte. Às vezes, cara, a resenha que a gente tem durante... É muito mais legal do que o jogo, não é o jogo. É o jogo que você tá cagando pro jogo. É, o bagulho vira uma mesa de bar ali, na hora, sabe? E aí, meu, a resenha que a gente tem, as conversas, as risadas, as histórias. E, cara, assim, por exemplo, a gente joga muito com os primos do Chico. Eu vou participar disso daí, hein? Eu não tenho um mouse muito bom. Nem uma screen muito boa. E nem um teclado muito bom. Mas eu consigo apertar. É W, A, S, D. Não é? O quê? W, A, S, D. Aqui, ó. Porra, se você não sabe o que é W, A, S, D, eu tô na frente. Esse cara vai jogar só com W, A, S, D. Sem querer informar. Mas esse é meu limite, pessoal. Mas acho que a parte mais legal é isso. Tipo, tem os meus dois primos que moram nos Estados Unidos, que eu não vejo eles há uns três, quatro anos. Eu falei que eu não consigo. Logo, a gente se fala todo dia, a gente tem uma convivência, por mais que seja online. Eu poderia ligar pra eles no FaceTime todo dia, mas ia ser um puta saco. A gente acaba passando duas, três, quatro horas ali em uma convivência, tipo, fazendo uma coisa que tá sendo legal. A gente tá gerando alguma coisa pra estar comentando entre a gente. A gente tá um tempo inteiro brincando com outros, um ano, um outro. E traz pra gente essa parte da convivência. Ainda mais agora, do jeito que a gente tá com tudo isso que tá acontecendo. Guardado. Mas, tipo, óbvio, somos adultos, temos certa maturidade, não muito. Mas a gente não deixa de viver nossa vida pra jogar. Não, não. Isso eu acho da hora de você ir. Eu trabalho, eu me alimento bem, eu tenho os meus amigos, eu faço tudo. Trabalho. É, cara. Trabalho muito. Homem ósse. Me promove de novo. Toma aqui. Se eu sou promovido é porque eu mereço. Mas sem zoeira, cara. Isso é uma coisa que eu acredito. Até pra trocar esse assunto do online, assim. É. E depois eu acho que também tá chegando num momento até da gente começar a pensar em encerrar também, né? Só pra deixar na cabeça. Eu vou ficar. Ou isso. Não, é. Mas você pode também que se foda, velho. Porque é a primeira. A primeira vamos fazer o que a gente quiser. Ou isso. Mas esse assunto aí é legal, velho. Que é de você ser promovido. E a gente tava falando agora, né? Que é... Porra. É muito legal você ser promovido. Mas até onde vocês acham que a função da empresa te reconhecer e até onde a função de você querer ser reconhecido ou vocês acham que é uma coisa... Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elabora. Porque eu, assim como eu tenho empresa, eu sou funcionário. Eu sendo funcionário, eu acho que é chato pro funcionário ele ter que brigar pelo dele. Acho que a empresa tem o papel dela de entender o que o cara tá entregando e tem que retribuir de certa forma. Não acho que uma coisa é diretamente ligada a outra. Não vejo um limite. Eu acho que não tem um limite. Eu posso falar de um ponto de vista como... É... Um dono de um negócio, um dono de uma empresa que eu tenho 14 funcionários. Mas peraí, peraí. Essa daí é um tópico importante também. O que que é a sua empresa? O que que você faz? Eu não... Cara... Você se apresentou... Meu nome é Felipe. Boa tarde. Sou dançarino. Eu sou uma caixinha de surpresas. Tá aí mais uma. Tá aí mais uma. Eu não faço dar tudo no primeiro episódio. Não, o pior de tudo é que como ele vai vir mais vezes, porque com certeza ele vai vir... É, eu fico ali atrás. A gente tem que começar a chamar ele de caixinha, velho. Você tá louco, velho. Eu fico atrás de você. Eu sou uma caixinha de surpresas, é sensacional. Então aí eu fico na parte de trás. Não tem problema. A gente vai contratar ele. A gente vai precisar dele. Mas é importante essa parte dele. Mas fala aí, fala aí. Na moral, eu tô curioso. Porque vai ser o primeiro patrocinador. A gente já tá uma adolescência. Não, agora sem zoeira. Falando sério. Eu acho muito legal, porque eu tenho uma opinião como funcionário. Eu não sou dono. O Giba nunca foi dono. Certo? Ah, eu fui sócio. Ah, mas... Não, mas foi sócio... Sim. Eu tinha que pensar como dono. Independente de eu estar oficialmente como sócio ou não, Eu, inclusive, tive que exercer essa posição mais cedo do que estando numa posição de sócio. Então, e já fui funcionário. Então, eu retiro o que eu disse. Então, eu sou o único que não posso falar com o poder da palavra. Porque, assim, eu hoje, até hoje, só fui funcionário. Então, pra mim, é muito fácil falar do ponto de vista do funcionário. E eu acho que a empresa em si, ela tem que reconhecer o funcionário. Essa aqui é a forma que eu acredito que é o certo. Por quê? Porque, tipo assim, o que esse cara tá produzindo pra mim? Quanto esse cara vale pra mim? Eu preciso remunerar ele de acordo com o que ele tá produzindo pra mim. Eu acho. E aí, a minha brisa é a seguinte. Se o funcionário tiver que toda hora falar o quanto ele vale, tá errado. Porque aí, não é que ele vale. É que ele precisa ficar pushing. A empresa só reconhece. Ah, não, tudo bem. Você tá aí reclamando? Mas é que isso é muito... Eu acho que tem uma coisa que estabelece isso. Que é, cara, a expectativa clara de ambos os lados. Estou assumindo um papel para exercer tal função, gerar tal resultado, para ganhar tanto. Tudo bem. A partir do momento que eu começo a fazer a mais e eu tenho uma estabilidade desse a mais, passei da minha expectativa. E se não é promovido? Não, tudo bem. Mas aí é que eu acho que, puta, o quanto é o do empregador e o quanto é o do funcionário. Eu acho que é por isso que se baliza. Pelo alinhamento da expectativa de ambos os lados. Pô, cara, estou entregando a mais, então, você tá me pagando para entregar X. Se eu tô entregando X mais Y, cara, eu preciso receber mais para isso. E a empresa... Mas você acha que parte de quem? Do funcionário falar? Aí eu acho que, cara... Ou da empresa? Essa é a pergunta. Eu acho que a empresa deveria reconhecer. Eu acho que é difícil, cara. Não. Eu acho que a empresa... Difícil, né? Você vê que não é... Só para fazer a balança? Você vê que não é algo... Não. Homogêneo, que qualquer um vai falar assim... Não é unanimidade. Pô, você é um puta idiota que você não pensa nisso. Não é uma unanimidade. Não é idiota. Se fosse idiota, todo mundo aqui na mesa concordaria. Eu queria saber a opinião de vocês dois, que tem empresa para saber. Eu vendo... E você também, obviamente. Eu não sabia que você já tinha vivido isso de sócio com essa cabeça. Eu vendo pelos dois lados... Não, eu vendo sem estar na posição de sócio, eu precisava pensar assim, porque eu tinha que equilibrar uma das pontas. Eu vendo pelos dois lados, a grande questão é, se eu tenho o cara que ele está me entregando e eu não estou valorizando, ou eu vou perder esse cara para o mercado, ou ele vai trabalhar para mim insatisfeito e vai parar de render. Para mim é muito simples e claro isso. Por quê? Vai trabalhar insatisfeito e vai parar de render. Ou eu vou perder esse cara para o mercado, ou o cara vai olhar e falar, pô, eu estou entregando mais do que eu deveria. Ah, insatisfeito. Perdão, perdão. Eu estou entregando mais do que eu deveria, a empresa não está vendo o meu lado. Por que eu vou continuar entregando mais? Não estão dando valor para isso. Para mim é básico. Eu não vejo dúvida nenhuma nisso. Para mim isso é muito claro. Então é obrigação da empresa? Sim. Porque o interesse da empresa é... E por que você acha que é 50-50? Olha, é que assim, eu acho que são modelos de negócio diferentes. Eu vejo o meu modelo de negócio... É uma interação... Patrão e funcionário muito diferente. Porque assim, eu trabalho com comércio. É, a gente todo tem isso. O comércio, ele é... Teoricamente, ele é um pouco mais indireto em relação ao funcionário, porque assim... Meio commodity. É meio commodity, sabe? Cara, no meu caso, eu trabalho com posto de gasolina. Eu tenho posto de gasolina, minha família trabalhou com isso a vida inteira. Eu sou a terceira geração já cuidando de postos de gasolina. E... É assim... A minha visão que eu tenho do funcionário é o seguinte. Cara, você precisa exercer a sua função da melhor forma possível pra que eu tenha o melhor resultado, pra que eu possa te oferecer o melhor. Eu, como chefe, eu penso assim. E eu realmente... Eu dou crédito e dou valor e recompensa aos meus funcionários que realmente... Realmente, tipo, vestem a camisa. E como você valoriza isso? Cara, eu valorizo... Talvez seja uma pergunta difícil, tá? Não tô falando porque... É complexo. Porque, pô, é um ramo que não é online, né? Às vezes, tipo... E não é... Qual que é o cara que mais vende? Não é fácil de fazer essa conta, não é? O cara que mais vende não necessariamente é o cara que melhor performou ou o cara que, sei lá... O que mais vestia a camisa ou o que mais tá compromissado. Mas como é que você faz? Curiosidade, tá? Não tô julgando. O mais importante pra mim... É, então... Ah, vai lá e convence o cara a não colocar 10 reais, encher o tempo. A não colocar comum, a não colocar de timada. Ó, quem ficar na avenida e conseguir desviar nego pra dentro do posto, ganha mais. Não, tipo, não tem como eu computar uma coisa assim, entendeu? E é mais... O que eu mais levo em consideração é realmente o cara que veste a camisa. Que, tipo, tá ali, que se esforça e que, tipo, meu... O cara presta um bom atendimento. Presta um bom atendimento. É, é... Sabe, tipo... É gentil com o cliente. É o cara que tá ali, se precisar, meu... Faz um outro negocinho ali. É um cara que, tipo, assim... Se vê um outro funcionário, meu, relaxando, fala... Ô, vem cá, vamos, mano, sabe? Vamos desenrolar, vamos colocar ordem. Porque, assim, cara... Dizem que o que engorda o gado são os olhos do dono. Mas até que ponto o dono vai abrir mão da vida pra engordar o seu gado? Eu sei que o momento que eu tô lá é o momento que tem o maior rendimento dos meus funcionários. Correto? E aí foi o que eu pensei. Como eu vou fazer pra que o momento que eu não esteja ali seja um momento que ainda tem um rendimento bom da parte dos meus funcionários? Põe câmera. Não, não, não... Também, mas esse é o momento. Não, não é 24 horas. Eu fui extremamente irônico. Mas no segmento que você tá, tem muito que tem. E o pouco não vai estar 24 horas. Não tem gente que usa isso de verdade. Tem muitas empresas que colocam monitor ou funcionário pelo notebook pra ver... E se... Não é o caso do meu posto. O meu posto não é 24 horas. Mas e se for o caso do um posto de 24 horas? Você vai ter que ter um gerente... Três turnos de gerente. Três turnos de gerente. O negócio já se torna inviável. Então, a forma que eu achei de recompensar os meus funcionários é a seguinte. Você para lá pra abastecer seu carro, correto? Se o cara encher o tanque, ou se ele colocar 10 reais, ele não vai ganhar... O frentista não vai ganhar mais por aquilo. Não vai ganhar comissão. Nem mais, nem menos. Então ele tá pouco se fodendo. E ele tá pouco se fodendo também, se para 10 carros ou 5. Ou 1. A forma que eu encontrei... Porque, teoricamente, não é responsabilidade dele. Não é responsabilidade dele. E não tem como também. Sim, sim. Óbvio, óbvio. E só não vai falar o segredo aí, cuidado. Não, assim, existem muitas redes grandes aqui no Brasil que fazem, tipo assim, ah, o quilômetro por milha, não sei o que, ah, tipo, o programa de Elisa, não sei o que, blá, 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 blá. Mas, cara, na verdade, na prática, isso... Você compra um pouco de mercado, mas se eu for colocar na ponta do lápis no final do mês, não é uma diferença. Até porque raramente você vai estar sempre no mesmo lugar para poder abastecer o carro. Exato. Então, a forma que eu encontrei de motivar mais os meus funcionários, não só como um... É difícil explicar isso, mas não é um tratamento especial. Mas é assim, é um relacionamento melhor com o funcionário. Mas isso faz muito sentido. Parece tosco. Sim, parece tosco. Mas é o que mais faz sentido. Então... Tipo assim, se eu falar assim... É um meio em que... E você quer ver uma coisa legal? É muito enraizada, essa cultura é, tipo, hierárquica. Não, isso que... O dono do posto tem o frentista, que às vezes o dono do posto tem que estar lá, ou quer que se foda os caras, porque... Mas vou fazer até um aponte... Não se conta muito com o funcionário. Vou fazer um aponte para o corte ser o começo da nossa conversa e o meio, o final, sei lá, quando vai ser essa conversa. Que é o que a gente falou do cara gosta de fazer negócio com quem a gente gosta. O cara gosta de trabalhar para quem ele gosta. Exatamente. E se o cara fosse, puta, o Fê, ele é gente como a gente, velho. Ele ganha mais? Ganha, velho. Porque, porra, ele tá ali com o posto, ele tá correndo risco e tal. Mas, meu, o cara me trata. Feito um rei aqui dentro. E você sabe quem fez isso? Eu li um livro que é muito legal, chama Storytelling. Seja o leiro. E é um livro sobre como que você conta histórias e como que o ser humano conta histórias. Enfim. Depois a gente pode abranger Storytelling de forma geral. Só que dentro do livro, ele conta a história do Starbucks. Você sabe como é que o Starbucks se transformou numa cafeteria de bairro para uma cafeteria global, fodida, talvez a maior que a gente conheça? Com certeza. A maior rendida. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, o funcionário, para mim, é o primeiro lugar. Ah, mas é o cliente. Não. Porque se eu tratar meu funcionário que nem o primeiro lugar, esse cara vai tratar o cliente como o primeiro lugar. Sim. Então, eles foram os primeiros a oferecerem plano médico. Para quem trabalhava part-time job. E ele nunca tinha feito isso. Então, o cara que estava ali, ele vestia a camisa. E ele não estava... Não é que ele estava ok se vendesse ou não vendesse o café. Ele queria vender. Porque aquilo ali fazia parte dele. E, obviamente, é um benefício financeiro. E talvez valha até a pena você pensar. Porra, será que vale a pena oferecer um plano médico para as pessoas ou não? X. Porque é caro. Aqui no Brasil é diferente. Isso quando você está em posição de escolher um... Um emprego, você leva isso em consideração também. Não, sem dúvida. Não, e mais... Os benefícios são... Não é nem escolher o emprego. É de tipo... Ah, eu estou entre A e B. É entre estar no emprego e sair. Porque o sair, você precisa de muito mais. Tipo assim, se eu ganho mil, o cara está me oferecendo mil e cinquenta. Eu não vou sair. Eu não vou sair se o cara está me dando um plano médico melhor. E aí, o cara começou a falar que o funcionário é o primeiro lugar. E isso mudou o rumo do business do cara. E, obviamente, tem muito mais coisa. Tem. E aí, eu posso contar todo o storytelling? Posso. Eu lembro? Não. Mas isso ficou na minha cabeça. Eu falei, caralho, isso é do caralho, velho. E eu acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer. Tipo assim, parece meio tonto, mas não é. É tipo, é o que faz a diferença. Tratar o cara como gente. Não, e é engraçado. E tem gente que trata como uma máquina, sabe? Sabe assim? Você trabalha das oito às dezoito. É das oito às dezoito. Ah, mas eu fiquei doente. Quero que se foda. Ah, mas... Não, calma. Vamos fazer o bagulho da hora. E assim, uma coisa leva a outra. Aí, porra, meus funcionários estão felizes, né? Legal. O que eu posso agregar mais pra eles? E aí, o que eu fiz? Eu tenho um produto. Eu tenho um mix de produto ali, além do, né? Tipo, do normal, do comum, um posto de gasolina. Então, eu tenho, tipo, ali, óleo, aditivos de combustível, tal, não sei o que. E aí, eu falei, meu, eu quero saber, velho. Eu tenho que vender isso, porque faz parte do negócio. Isso aqui não me traz lucro. Nada relevante. Mas é bom ter. É bom ter, porque faz parte do negócio. Agora, esse aditivo aqui, eu tenho, porra, 30 centavos de lucro. Eu vou fazer o seguinte. Olha, vou dar uma comissão nesse produto aqui. E o que que isso gera? Além da vontade do... Do cara te dar mais lucro. Do cara me dar mais lucro, vai gerar incentivo pro cara. Fala assim, pô, eu vou ser legal com esse cliente e vou tentar vender esse produto pra ele, porque aqui eu ganhei uma comissão também. E, porra, porra, meu patrão é gente boa, velho. Além... O cara tá motivado. Além do meu dia-a-dia, se eu vender tanto disso, eu consigo comprar uma comida melhor no fim do mês. Ou um bagulho melhor no... Sabe? Juntar dinheiro pra comprar um carro ou juntar dinheiro pra fazer qualquer coisa, né? Só que isso, no final, me gera também mais lucro. Porque eu acabo fidelizando o cliente, porque, cara, o que eu vejo lá de frentista que é amigo do cliente, do cliente descer e brincar e abraçar e tal, não sei o quê, e não é o cara que mora ali na mesma rua do frentista, não é, sabe? Você acaba criando uma intimidade mesmo ali e você fideliza o cliente ali também, pelo próprio cara. Você entendeu? Então, assim, eu, por mais que eu possa dar... Eu dou um real. Um real de comissão por cada aditivo que eles vêm. Mas teve um dia que eu fiquei super feliz lá. Tipo, eu fiquei até emocionado pelo cara. É um menino, ele é jovem, ele tem poucos anos de idade, tem 19 anos, e ele falou, Pô, meu, eu lembro uma vez que eu te vi com o iPhone, achei muito louco e tal, não sei o quê, e hoje eu consegui comprar meu iPhone aqui com o dinheiro da comissão do aditivo. Falei de juntar porra pro celular. Do caralho. Porra, mano, eu fiquei emocionado real, né? Eu chorei na frente do maluco. Eu choro. Mano, eu sou choreu pra caralho. Mas é legal pra caralho. O que eu acho que tem uma questão muito importante nisso. Foi muito, assim, porra, foi demais. O que eu acho que tem uma questão muito importante nisso, eu acho que tem a obrigação... Eu acho que parte da obrigação da empresa... exercer esse reconhecimento. Mas eu acho que tem uma questão importante também, que é do funcionário... Roda, roda. Foi mal, galera. Foi mal, galera. Roda, roda, rejeitia. Apareceu em... Rodando! Nem perceberam. Eu acho que tem uma questão muito importante do funcionário também se posicionar como algo que ele almeja. Sim. Então, puta, eu tô fazendo a mais, eu tô fazendo a mais. É necessário o funcionário deixar bem claro que ele tá fazendo a mais e que ele tá merecendo aquele reconhecimento. E eu acho que isso é uma coisa que o Chico trouxe pra gente, agregou pra gente nas nossas conversas, muito importante. Porque, às vezes, tem um lado de uma pessoa que, por exemplo, eu vou usar o meu perfil como base. Cara, eu gosto muito de assumir responsabilidades e, muitas vezes, entregar um valor pro outro me satisfaz. Eu consegui te ajudar, agregar valor. Só que existe uma linha a terner, porque, às vezes, a empresa pode entender como esse sendo o seu principal valor e, aí, o que ela faz? Puta, cara, você tá fazendo um puta trabalho. Então, o que eu vou fazer? Vou te dar mais responsabilidade. Porque, puta, é o que você almeja, é o que te satisfaz. Então, eu vou te dar mais responsabilidade. E nem sempre a recompensa financeira vem na mesma medida. E, aí, eu acho que é a questão de se posicionar. Eu falo, beleza, mais responsabilidade? Gosto pra caralho. Mas, também, me retribui financeiramente. Mas, aí, eu acho que é o erro da empresa. É, aí, que eu acho que mora o erro da empresa. E, se um cara tá te entregando mais do que ele deveria? Porque ele curte, o tesão dele é entregar. Tem que pagar mais pra ele. Não, porque, assim... Tem, mas, aí, é o business. Não, 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 não. Mas, o business é o que o Chico falou. Senão, você sai pra outro lugar. Ah, sim, sim. Tanto é que tem... É que, às vezes, isso não é sentido no D0. A torcida do Flamengo... A torcida do Flamengo vai batendo na minha porta todo dia no LinkedIn, velho. Sim. E, assim, graças a Deus, eu tô numa empresa legal que, pô, tô afim de ficar onde eu quero. Ou não. Ou tanto faz. Tipo assim, ou talvez outra pessoa. Sim. Não tá satisfeito. E não é nem só isso. Não sei se vocês já viram. Tem um site... Eu não vou lembrar o site qual que é. Você entra pra saber se a empresa paga bem ou não. Glassdoor. Glassdoor. É? Glassdoor. Mas ele é meio ruim. Às vezes... É, não funciona tão... Aqui no Brasil. É muito accurate. No Brasil, né, Fih? Mas na média... Porque lá fora, velho... Mas na média... Por tintinho. Não, mas na média dá pra você tomar... Deve ser, deve ser. Porque dá pra... Na média dá pra você tomar... O site que eu vi não é esse. Aqui no Brasil depende. Era um site brasileiro mesmo. Aí, além disso... Seusalario.com.br O pior de tudo é que eu acho que é tipo isso. Aí, sua empresa ainda fica mal falada no mercado. Porque ninguém vai querer trabalhar pra você. Sim. Porque o cara sabe que vai entrar lá e não vai ser reconhecido. Não vai ter recompensa. Não vai ter nada. Aí, a hora que o cara vê que ele tá desvalorizado e o Frente do Mercado tá entregando a mais, é natural. Aí, desperta uma coisa que é se sentir desvalorizado. Não é desprezado. Você se sente otário. Isso que é o problema. É. É. Quando alguém fala assim, eu vou te pagar o dobro... Você se sente desvalorizado também. Não, não. Quando alguém fala... Não. É diferente. Não. Não. Pra mim é. Vou te explicar o porquê. Nesse sentido que a gente tá falando, eu acho... Não, não. Deixa eu te explicar o porquê e ver se você concorda. Pra mim, se o cara falar assim, vou te pagar 20% a mais. Eu me sinto desprexagiado dentro da minha empresa. Mas eu não me sinto otário. Agora, se alguém falar assim, Pedro, eu quero te pagar 20% a mais. Eu quero te contratar. Eu vou te pagar o dobro. Aí eu sou otário. Aí eu sou otário. Tô pagando... Porque assim... É só o nível. Uma coisa... É o nível de desprestígio. É 10... É 10... 20%. Porque, porra... Talvez alguém te pague mil. Talvez alguém te pague mil e cinquenta. Você não tá sendo desprestigiado porque você tá mil e mil e cinquenta. Talvez seja o ritmo de trabalho. Talvez seja a forma de trabalho. Talvez seja o ambiente de trabalho. Talvez... Cara, tem milhões de outras... Agora, se for pra fazer a mesma função, você ganhar mil e o outro tá te oferecendo dois mil... Caralho. Soltado. Eu tô sendo otário. E principalmente quando a coisa começa a ficar maior. Sim. Porque uma coisa é mil pra dois mil. Outra coisa é cinco pra dez. Outra coisa é dez pra vinte. Outra coisa é vinte pra quarenta. Sim. Então, assim... É... Na minha perspectiva, é ali que muda. É ali que muda. É, eu entendo, mas é que aí... A diferença do otário pro que tá sendo desprestigiado. É que aí eu já acho que vira relativo. É relativo. É claro que é. Pra mim é relativo, cem por cento. De mil pra mil e cinquenta, pra alguém vai ser uma diferença grande. Não, não. Pra empresa. Não, não. Pra empresa que eu quero... O que eu quero dizer é pra empresa. Tipo assim... A empresa, se ela te pagar mil ou mil e cinquenta... Não é que ela tá querendo te sacanear e segurando cinquenta reais. Não é isso. Ou pode ser. Aí eu posso... Pode ser, cara. Mas assim, não é isso que tá mudando a vida de ninguém. O que eu quero dizer é tipo assim... Caralho. Se a empresa puder te pagar... Se você tá produzindo trinta mil e a empresa tá te pagando só vinte. Sei lá, você deveria ganhar trinta. Ou alguma coisa do tipo. Porra. É muita diferença. Outra coisa é você produzir mil e cem e o cara te paga mil. Em vez de pagar mil e cinquenta. Porra. Nossa. É ok. É razoável. É... Talvez você nem produza exatamente o mil e cem. Redondo. Mas eu entendi. Aqui eu tava vendo o lado do funcionário. Agora vendo pelo lado da empresa. Mas enfim. Agora vamos pro lado da mágica. Eita. Você jura que você vai fazer isso? Eu juro. Mas se der errado, você se jura que vocês me perdão? Mas se você fazia mágica em... A gente edita. Você fazia mágica vinte anos atrás e vai fazer mágica no celular? Vou. Duas coisas, né? Tecnologia. Então se é mágica até hoje e tá respondendo isso daí da gente. Eu prefiro muito mais o analógico. Não. Não. O Jib é o nosso vovô garoto. Abre esse assílio. Cadê a carta? Cadê o baralho? Não, não preciso. Eu vou fazer com o celular. Eu tenho um aplicativo aqui que é de desenho. Não sei se não vão ver aqui. Talvez vai ficar bom, vai ficar ruim. Mas é de desenho. Eles vão confirmar aqui pra vocês. Se não confirmar também, tanto faz. Mas se der errado, fala que deu certo. Eu faço questão de falar que deu errado. Não. E basicamente é isso. A mágica vai ser a dedição. E basicamente é isso. Eu vou voltar cada desenho. Aqui, se você errar, só pra você saber. Você pode pegar aqui e voltar aqui. E ele vai voltando todos os desenhos que você fez. Certo. O que eu quero fazer? Primeiro eu quero testar você. Pra saber se você é bom ou ruim. Certo. Eu vou fingir que vou jogar um dado aqui. Tá. Vou jogar imaginário. Você vai escrever um número. Então, sei lá. Um. Você vai pegar. Vai virar o número um. Sem eu deixar o V. Eu vou jogar o dado. E aí eu vou falar assim. Puta. Você vai me perguntar. Que número eu tirei? Ou perguntar pro Giba. Ou pro Chico. Quanto faz. E aí a gente vai virar. Pra ver se você acertou ou não. Basicamente é isso. Então é. Qual que é a chance da gente acertar. Um dado. Mas não um dado físico. Um dado físico é mais fácil. Porque sei lá. Eu posso botar um peso diferente no dado. Mas um dado imaginário. Onde eu escolho o número que vai dar. É praticamente impossível. Então basicamente essa é a ideia do negócio. Então primeira vez. Eu vou fazer com você. De você escolher o número. E eu vou jogar o dado. Então você não deixa eu ver. Você bota um número qualquer. Pra gente ver se você é um mágico ou não. Beleza. Posso escrever o número aqui? Pode. É de 1 a 6 o dado imaginário? É o de 1 a 6. Tá. Você tá falando. Um dado é um dado. Não sei. Mas existe D20. Então existe DVD até o inferno. Oh my God. Aí não vai ser um dado. Por isso que eu fui analógico. Boa, boa, boa. Isso aí é uma coisa boa. Eles podem ver? Pode. Agora ele apaga? Não. Deixa assim. Como ele falou. Dei provar, né? Agora eu vou jogar o dado. O meu dado deu um número 1. Certo. Qual o número que você colocou? 7. Deu certo, deu certo. Boa. Ou seja, ele errou. Ou seja, a probabilidade de acertar é muito difícil. Todo mundo concorda. Certo. Maravilha. Agora vai ser o contrário. Eu vou escrever o número. E você vai jogar o dado. Tem que fazer o tic-tic-tic-tic. Faz do jeito que você gostar. Caixinha de surpresas. Se tiver errado vai ser muito vergonhoso, né? Posso validar? Posso validar? Eu não sei. Eu não sei. Deixa ele falar. Que é o mágico. Que é o dado aí? Que isso aí? Engasou o ponto? Ainda é o escapamento do golzinho atual. Mano, os caras estão zoando o meu golzinho, né? Não vai mais andar no golzinho. Eu nunca andei. Você nunca chamou? Isso é o dado. Calma, calma. Ah, não posso falar? Não, ainda não. Caiu? Você tá olhando? Tô olhando. Agora eu vou te falar. Esse dado, ele pode ser até D8, se você quiser. Tá bom. Então, se você quiser falar 7 ou 8, fica a seu critério. Não, se ele não quiser, não tem problema. Tô dando uma informação nova pra ele. Pra ele saber assim. Eu não entendi como a mágica vai dar certo. Eu achava que ia ser de 1 a 6. Eu nem entendi. Foi isso que a gente combinou. Foi. Mas se você falar que pode ser até D8, você pode falar. Assim como você falou que deu 7 pra você. Se você acha que vai dar 7, eu vou acertar. Duvido. Mas eu posso falar? Por favor. Tem certeza ou você quer trocar? Tenho certeza. Se quiser trocar, ainda dá tempo. Não. Você troca o seu número pelo outro número? Já falei que não, cara. Não, Faro. Aí, cara. Ah, vai tomar no cu? Porra, é essa, viado? Isso não é mágica, isso é... Eu gosto de macumba. Mostra aí, por favor, ó. Isso é... Isso é... Macumba. Macumba. É o poder da mente. Caralho, viado. Você me hipnotizou? Gostou? Gostei. Parabéns, hein, velho? Eu acho que o celular... Sigam, 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 pessoal. O desenho tá muito... Dá like, favorita. O desenho é... Comenta aí o que vocês gostaram dos seus amigos. Compartilha com seus amigos. Bota a opção de áudio aí. Um. Você é bom no desenho, hein? Gostou? Você é bom, inclusive. Você quer fazer também? Eu quero. Então vai lá. Tô duvidando do seu potencial. É, o seu poder do subconsciente. Um a seis, então. Ó, você sabe que mágica não pode repetir a mesma mágica. Então não vale escolher um. Quer jogar o soldado? Eu quero. Então vai. Tem efeito sonoro também, o senhor? É, vai. Ele é de aquário, ele não é... Já foi. Ele não tem paciência. Quanto foi? Cinco. Cinco? É. Quer trocar? Não. Você está certo disso? Você está certo disso? 100%. Que porra é essa? Zero. Tinha que dar errado, né? Calma, calma, calma. Fugou o sistema. Calma. Não foi também. Filha da puta. Que filha da puta. Para mim, essa mágica foi a melhor. O intuito aqui era desmascarar o mágico. Porra, não é possível. O Chico gosta de estragar o brinquedo. Ele gosta de estragar o brinquedo. Não, ainda bem que deu certo a primeira vez, né, velho? Ele gosta de estragar o brinquedo. Não é possível, cara. Não é possível. O pior de tudo é que não tem como dar errado, meu irmão. Como é que o bagulho apagou a mágica? Não é possível, velho. Caramba. Leste na minha cabeça. Pelo menos acertei a primeira, pessoal. Tá bom, tá bom, tá bom. Então eu fico com a minha teoria do subconsciente. Não, eu não acredito até agora que... Como o aplicativo conseguiu apagar o bagulho. Muito bom, Pedro. A tecnologia estragando a mágica. Se fosse baralho? Não, não é possível. Fala um no... Eu tô indignado. Dois. Dois? Dois. Não é possível, cara. Falei que é voz. Não continua. Vai tomar, não. Ai, caralho. É a única mágica que dá errado, né? Ainda bem que funcionou uma vez. Porque senão ia ficar chato. Não, é a única mágica que deu errado na edição. Na edição eu consigo. Estou puto. Eu consigo. Vai ser engraçado ele errar. Não tem problema, galera. Como é que eu acertei o um dele? Isso que eu quero saber. Nos próximos episódios teremos mais... Agora, como é que eu não consegui acertar? Como é que eu consegui deixar branco? Esse que eu me deixei mais puto. Essa que tá... É a mágica de verdade. O iPhone tem a função que se você balança e ele desfaz. Por isso que eu tenho sensação... E balança e desfaz. Provavelmente... Por isso que você é frustrado na sua vida. Por isso que eu tenho Samsung e não iPhone. Eu possuo meu Samsung e funcionário. O Giba tá fora do podcast. O Pai YouTube é que ele vai comprar um iPhone logo mais. Você sabe, né? Não vou. É lógico. Ah, mas vai. Onde você se rende, cara? Quando você demorar pra abrir a câmera, demora 10 minutos pra abrir a câmera, você vai falar, vou comprar um iPhone. Você gosta das tecnologias que eu compro, né? As tecnologias que ele comprou eu que eu gostei. A partir de agora. Bom. Fica assim? Vamos ficar assim ou vamos seguir aqui mais um tópico? Eu queria conhecer mais o do Zampirino. Eu conheço pouco ainda. Em duas horas e quinze já. Já? Ah, então let's call it night? É. É que eu falo inglês, pessoal. Sogrinho. O próximo episódio é histórias de intercâmbio. O meu intercâmbio foi esquisito. Uma caixinha de surpresas. Começou a te chamar de caixinha. Não, então vamos fechar. É caixinha. É caixinha. Vamos fechar. Bora. Então, galera, queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Peço desculpas aí pelo erro da mágica, que eu estou extremamente irritado, pra ser bem sincero, que eu fico puto quando erro. Mas faz parte também do jogo, né? Foi bom que eu acertei a primeira. Mas tem que levar em consideração que esse é o seu objetivo, o meu é quebrar paradigma. E, cara, espero que tenha agregado de valor pra vocês. O que a gente conversou aqui é exatamente o objetivo do podcast. Então, se você gostou desse, você com certeza vai gostar do próximo, porque a ideia é exatamente essa daí, cara. É falar sobre o que a gente pensa, é falar sobre a empresa da pessoa, é falar sobre como ela segue a vida dela. e, sem dúvida nenhuma, vai agregar pra vocês, assim como agrega pra gente pra caramba, velho. Eu não tenho dúvida de que... É nem falar da empresa da pessoa, é falar sobre a vivência dela na empresa. Exato. A vivência de cada um. 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 A vivência de cada um da vida, né? Como chegou. Ou, como eu diria, dividir histórias e multiplicar ideias. Eu acho que, até pra elucidar um pouco mais de como a gente chegou até aqui, é o que a gente quer extrair de cada um que a gente vai conversar, é, cara, temos talvez aí três inícios diferentes, né? O meu, do Chico, do seu. É uma boa. Quatro. Quatro. O do Fê também. É que eu fico no barra ainda assim. Mas, pô, o Pajé teve uma formação mais, assim, padrão. Tradicional. Tradicional. Puta, o que que todo país espera do filho? Puta, faz uma faculdade, se dedica e entra no mercado de trabalho e faz uma faculdade boa, porque o Pajé teve a condição e entrou no mercado de trabalho já bem posicionado. Então, o Chico teve um começo de vida e teve uma mudança ao longo da trajetória dele e, cara, já começou a experiência de ter uma empresa, ou conhecer uma empresa pela visão de dono desde cedo, porque os pais dele começaram a loja quando ele era adolescente ou criança, né? E eu fui o cara que tive a oportunidade de ser esse exemplo do padrão e acabei no começo, no final da minha adolescência, querendo mais curtir a vida, não me dediquei tanto aos estudos e acabei aprendendo mais na marra e entendendo mais esse lado profissional e me dedicando mais ao lado profissional, cara, com uns 20, 22, 23 anos. E, tendo essa referência de três inícios tão diferentes, a gente hoje troca de igual pra igual e cada um tem uma experiência super válida profissional e pessoal, inclusive, pra agregar. É legal isso, é legal ver vários pontos de vista diferentes que chegaram no mesmo objetivo, digamos assim. É que é a brisa do It's Never Too Late, né? Tipo assim, cara, se você quer, corre atrás, velho, porque, tipo assim, eu curto muito a história do Giba, do Chico, do Felipe, obviamente, a gente vai chamar ele mais vezes pra conhecer cada vez melhor, mas assim, que é a brisa de, tipo assim, caralho, velho. Parece que se você começar errado, tudo deu errado já, porra, e não é, velho. Vai atrás que, mano, as coisas começam a se apagar e quando você vai ver, fala, caralho, velho, ninguém dava nada por mim. Você sabe que eu tava vendo a história do Matt Hilmas? Sabe quem é o Matt Hilmas? Cara, primeiro, precisa despertar em você. Mas posso só falar, esse ponto do Matt Hilmas é fudido, não sei se vocês já viram a história dele. O Matt, sabe quem é o Matt Hilmas? Sim. Espero que esteja falando o nome do cara certo. Se eu tiver errado, comenta. Se eu tiver certo, comenta. Se eu tiver errado, eu errei junto. Não, mas assim, mas o cara, ele era viciado em crack, ele roubava, ele, cara, ele fez um monte de cagada, pelo menos até onde eu li, né, e até uma idade boa, assim, sei lá, ele já sabia o que era a vida, e ele resolveu mudar a vida dele. Então, até os 20 anos, o meme que eu vi, que foi onde eu olhei o negócio, depois eu dei uma lida por cima da história do cara, eu dei uma lida por cima da história do cara e tal, não me aprofundei, mas até os 20 anos o cara não tinha nada. zero dólares, zero de, o cara tinha, era addicted, né, ele era viciado a crack, cocaína, essas coisas. Era de idade, principalmente. E aí ele falou assim, hoje ele tem 47 anos, e ele falou assim, cara, eu passei os últimos 27 anos, depois que eu entendi o que eu fiz errado, tendo certeza de onde eu não queria estar, e pra onde, o que eu queria corrigir. E o cara é o que é, então assim, mano, obviamente esse daí é um caso extremo, é, mas mano, não é só esse caso, a gente tá aqui com o Giba, que mano, começou talvez no que a sociedade considera como errado, mas é a maneira que cada um aprende, velho. E a gente não pode julgar, tá ligado? Às vezes a gente julga demais, tipo assim, porra, o Giba tá errado. E eu julguei no começo da vida dele, não julguei de forma escrota, porque eu sempre falei, Giba, você pode mais, velho, vem, vem pra ser mais. Nunca, falei, velho, você é um bosta, não fica perto, não, nunca fiz isso, pelo contrário, sempre falei, mano, vem comigo, vamos junto, velho, você pode. E ver que o cara pegou e chegou num lugar onde, tradicionalmente, a galera não acreditava, e é tradicional, porque assim, tem errado? Não tem, meu Deus do céu, velho. Vai falar que o Giba é pior do que eu, é pior do que o Chico, é pior do que você, que a gente se formou? Apesar do que o Giba se formou agora, né? Se formou também, mas assim, porra, até pouco tempo atrás, não, não tem nada a ver, velho. A verdade é que todo mundo aqui tá trocando ideia de igual pra igual, de lá hora pra caralho, o Giba é um dos caras que mais me agrega valor, inclusive na empresa que eu tô hoje. Então, cara, é isso, velho. É bom demais, velho. É bom demais, é bom demais, velho. E eu acho que é a partir dessa referência que a gente, cara, decidiu começar isso, e é isso que a gente quer explorar no bom sentido de todo mundo que vem aqui. E, cara, qual que é a sua experiência? Porque toda experiência agrega. E acho que é a partir um pouco disso, de não julgar, porque já fui muito julgado, que hoje eu sempre procuro, velho, não julgar. Porra, conta a sua história, velho. Porque sempre tem uma coisa pra agregar. A questão é você estar disposto a ouvir. É verdade, hein? É isso aí. Então, hoje começamos com o Fê. Vamos falar do caralho. Obrigado, viu, velho. E é uma... De tudo aqui, cara. Cara, satisfação é minha, velho. Isso aí é minha, de verdade. Tipo, poder agregar em alguma coisa aí, facilitar o processo de vocês, a fazer o podcast, estar aqui no piloto, é muito importante pra mim. Gostei muito, eu torço muito pra todo mundo aqui. E, cara, porra, eu vim aqui fazer de coração aberto mesmo. Você nem sabia que ia participar, velho. Você veio aqui... Galera, eu vim e sabia que ia participar. Eu vim aqui colocar cabo. Eu vim só editar. É de verdade. Assim, é coração aberto de... Eu vim só editar. Não, nem isso. Ele veio ajudar a gente a estruturar o... Estruturar. Eu vim colocar cabo USB, ligar as coisas na tomada, velho. Mas é legal, cara. E eu vim de coração aberto mesmo. A gente, mano, pô... Eles vieram me procurar pra, tipo, tentar entender mais os equipamentos e tal, não sei o que. E eu ajudei. E, cara, a vida é essa, a vida é assim. E assim tem que ser. A gente vai, uma mão lava a outra, a gente vai se ajudando. A amizade é isso, tamo aí pra isso também. Mano, muito feliz de estar participando disso daqui. E, tipo, eu tenho certeza que isso aqui vai decolar. E aí, deixa só... Pra fechar, eu gostei muito do negócio que a gente fez da semana passada. A gente tentou gravar e não deu certo porque a gente não tinha áudio. Espero que esse áudio esteja melhor. Entendeu o nível. Que é o seguinte. Que é... Eu tô fazendo um negócio de mentoria. E o meu mentorado, no caso, ele falou uma coisa muito legal pra mim. Que foi, cara, toda reunião que eu tenho com os meus amigos, eu tenho uma frase que a gente tira de cada encontro. E você não pode justificar a frase. Você não pode pensar na frase. Você não pode... Pensar na frase, obviamente, você pode, né? Você não pode justificar. Você não pode falar depois. É uma frase curta do que isso daqui te agregou de valor. De alguma forma. E aí, cada um vai falar uma. Mas acho que seria legal sempre começar pelo convidado. Até porque se o convidado não conheceu o podcast, vai ser mais legal ainda. Porque ele sempre vai ser uma surpresa. Pra ele poder, mano, pensar numa frase. Então, eu queria que você começasse aí com a sua frase de fechamento do que você absorveu e do que agregou de valor pra você. Cara, com certeza. Uma coisa que eu vou levar... É engraçado como as coisas, elas... Coisas pequenas, assim, mexem em coisas, em campos da sua vida e elas influenciam de forma incrível no seu dia a dia e no seu futuro. E com certeza uma coisa que eu vou levar daqui hoje, com certeza mesmo, de verdade, pelo fundo do meu coração, Cara, o poder da amizade. Porque, assim, quando você quer fazer alguma coisa, por mais que você queira ter toda a vontade do mundo e toda a oportunidade, às vezes você não consegue fazer sozinho. E não é por falta de experiência, não é por falta de recurso, não é por falta de know-how. É porque você realmente precisa daquela pessoa te completando de outra forma, entendeu? E o que eu mais achei da hora aqui é como um completou o outro. Então, pra mim, tipo, o que eu levo hoje daqui, a minha frase, é que, cara, uma pessoa completa a outra e a gente vai se completando. E pra mim é isso. Achei foda. Ó! Já nem sei o que falar mais. Boa, Fê. É isso aí, velho. Qual que é a sua frase, Giba? Não, mas assim, só um parêntese. Todo mundo pode falar da frase dele. Só ele que não pode complementar a frase dele depois. Apesar dele ter complementado antes da frase, né? Ele foi muito ligeiro. Eu sou ligeiro. Qual que é cheio de surpresa? Não, mas... Background, né? Não, mas uma coisa que eu acho da hora é... Eu concordo com ele 100%, cara. Isso aqui não seria possível se as pessoas que a gente conhece não estivessem ajudando a gente. E mais do que tudo, cara. Se a gente não estivesse ajudando a gente. Tudo, né? Desde a divulgação, da estrutura aqui, da montagem, em tudo que a gente fez, em determinado momento, diretamente ou indiretamente, a gente fez o jogo. Exatamente. Mas eu queria até aproveitar a frase dele, porque eu acho que tem um ponto aqui que é fodido, cara. que é o que a gente falou no outro podcast que a gente não falou nesse, que é... A gente não se junta com quem é ruim. A gente não se junta com quem não agrega valor. E, cara, tenho um orgulho imenso de ter vocês dois do meu lado. De verdade, velho. E quem sabe vocês três, assim, porque realmente o Fê foi, cara, um cara do caralho. E... Assim... É... É... Porque... Parece besta, mas... É o dia a dia que é difícil, velho. É... Esse equipamento aqui teve que ser comprado em algum momento. E a pessoa teve que ir lá comprar o equipamento e orçar mais de um pra não pagar mais caro. E eu até comentei quando eu comprei a cerveja com o Chico. Falei assim, Chicão. E comentei com o Giba, obviamente, mas com o Chico eu falei com mais profundidade. Falei, velho, muito obrigado por vocês estarem fazendo isso por mim, velho. Porque eu tô no projeto, eu trabalho, mano, pra caralho. Não tô com tempo, tô fazendo isso aqui no meu free time job. Cara, total. Tipo assim, pô, a minha curtição é isso aqui, velho. E deu certo por causa de vocês dois, velho. E espero que eu tenha agregado o máximo que eu puder, porque assim, eu tenho um orgulho do caralho da gente estar fazendo isso aqui junto. E eu não tenho dúvida, juro, não tenho dúvida. Só que vai ser um sucesso, velho. E quando for um sucesso, a gente vai olhar pra trás e falar assim, eu já sei porque foi um sucesso. Porque, mano, são três cabeças que pensam o bem e que um não teve orgulho. Em nenhum momento esses caras viraram pra mim e falaram, pô, rapaz, você não foi na Santa Efigênia com a gente? Então, mano, eu não sei. Não, em nenhum momento, velho. Em todo momento os caras estavam juntos. e isso representa demais, velho. Então, obrigado aí por vocês serem quem vocês são. Depois eu vou falar a minha frase, mas primeiro eu falo. Depois ele falou que eu que impactei da última vez. Mas eu roubei metade do seu speech, você viu, né? Ele roubou o meu texto. Mas fala aí, agora eu queria ouvir a frase do Giba ou o comentário, também fica à vontade. Cara, só não rouba que nem o Zamperino porque ele é convidado e ele pode. Mas você, se for falar a frase, é uma frase, ponto final. Eu acho que, velho, acho que o que o Fê falou, o que eu levo muito é, mano, o poder da amizade. Tá ligado? Porque foi esse poder que empurrou a gente pra começar isso, velho, foi assim, ó. Tipo, apesar da gente ter sofrido tentando gravar aos trancos e barrancos, o tempo que a gente levou pra pensar e pra começar a executar isso foi assim. Mínimo. Porque, primeiro, eu acho que a confiança que a gente tem um no outro e a confiança que a gente tem no Fê também porque o Fê ajudou muito principalmente nessa virada da semana passada pra cá, tudo que a gente evoluiu. E, se não fosse um empurrando o outro e algo que a gente tá genuinamente acreditando, não teria saído. E acho que essa amizade principalmente você cada vez mais buscar se cercar de pessoas que você confia, que você acredita e que exploram sempre o seu melhor e não o seu pior, eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas sua frase? Não, eu tava só complementando o Fê. Acho que a minha frase, eu não sei até se eu falei algo parecido na semana passada, mas é que eu acho que cara, cada um sempre tem alguma forma de agregar pro bem. Eu acho que o grande diferencial é fazer com verdade e acreditando no que você fala ou no que você faz. Então, sem julgamento, acho que todo mundo tem algo pra agregar pro bem. Só pra aplaudir a minha frase e a sua, melhor pra adorar dele. Eu não, porque a minha vai ser impactante. Pajé primeiro. Não, pode ser. Não, não, fala você primeiro, pode ser, mas assim, acho que sempre vale falar e reforçar às vezes, porque uma frase às vezes fica perdida no meio do bate-papo. Sim. Às vezes é bom discutir um pouco a frase. E aí você também pode participar agora, só não podia complementar a sua. e o que Giba falou, cara, é muito real, velho. E a coisa que talvez, talvez não, eu acho que é, me deixa mais puto na história é quem acha que é melhor do que o outro. É o cara que destrata o cara que é o porteiro. O cara entra no prédio dele destratando. O cara que acha que a história dele é melhor do que a do porteiro. é a história que acha que o cara que arruma o celular dele é pior do que a dele. Isso me deixa puto, velho. Numa situação. E é até uma coisa que a gente não comentou, né? Mas quem vai ficar no podcast inteiro vai ouvir. E é a gente que vai trazer pessoas aqui, não só pessoas famosas, vai trazer pessoas desse tipo. São pessoas do nosso dia a dia, que a gente passa e às vezes a gente esquece e tá lá. Mas sem elas a gente não vivia. e a gente quer muito trazer essas pessoas aqui pra poder ouvir delas. O que elas acham disso? De ser uma pessoa tão importante e tão menosprezada. Tipo assim, na real, é menosprezado normalmente. Mas isso é o que mais me deixa puto, cara. E seguindo exatamente o que o Jiba falou, é todo mundo tem a agregar. Então, mano, baixa a orelhinha, baixa a cabeça. Ouve. Ouve um pouquinho mais o que a pessoa tem a falar que normalmente você vai aprender. não importa de quem que seja, do estagiário ao diretor, do porteiro ao empreendedor master. Cara, você vai aprender. Enfim, só pra gente complementar. Exagerei aqui no complemento, mas é que, porra, passou o ponto. Você tá na frase aí, era bom. É o coach pajé. É o coach pajé. Eu sou coach também, pessoal. Vocês não sabem, mas eu sou. Eu juro. O Jiba também é. Eu já fiz curso de coach. Link na descrição. Você sabe que eu sou coach internacional por causa de eu fiz curso? Harvard. Essa aí é de negociação. Ah, então foi a sua frase. Não, mas você vai complementar alguma coisa, alguém? Ou então fala a frase. Você vai complementar ou não? Provavelmente no final que eu sou o convidado eu tenho uma frase. Então tá bom. Você quer falar primeiro? Quer falar o que que eu falo? Eu falo. Fala. Acho que... Nem lembro o que eu falei da última vez também. Mas acho que o que eu tiro daqui é mais que... Se você acredita em alguma coisa, vai e faz. É isso mesmo. Da hora. Se a gente tá aqui agora, é por isso. Quando eu saí pra pedalar com o Jiba e ele me convidou, a gente conversou aqui, é a única coisa que eu falei. Quer fazer? Vamos fazer. Não é bom pra pensar no mundo. Acredita ou não acredita? Vai, faz. É mesmo, é. Pra mim é simplesmente isso. Você não vai falar de amizade porque se eu for falar, vai ser redundante. É o que vocês falaram aqui, pra mim é exatamente a mesma coisa. Eu tô aqui porque eu acredito em vocês. Se eu tô aqui é porque vocês acreditam em mim. E vamos pra cima. É isso, mano. Vamos na máquina. Cada um acredita no outro, mano. É o que eu acho mais bonito e o que eu acho mais da hora é o que eu acho... Porra, do caralho. E assim, mano, cada um... Cara, assim, foi... Todo mundo colocou um dinheiro aqui, sabe? E eu acho da hora porque, assim, cada um podia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro. Cada um podia estar usando esse tempo pra fazer qualquer outra coisa. A gente podia estar com a esposa dele, com o filho dele, mas ele tá aqui acreditando em uma coisa e que ele divide isso com vocês. É o que eu acho mais legal. E o momento que vocês me chamaram tipo, pra ajudar e tal, não sei o que, eu falei, mano, vambora. Principalmente porque eu acreditava. Eu falei, a gente chegou a comentar isso. Eu não sabia que eu ia estar aqui falando e tal disso aqui. E, cara, pra mim, sinceramente, isso não interessa. Não interessa se eu ia estar aqui aparecendo ou não. Nem queria aparecer. Nem queria. Eu tava todo fundido aqui, cansado, velho. Pra ser bem sincero, velho. Mas, mano, quebrando a cabeça ali. Tá até meio acabado. Acabado. Tipo, depois de um dia longo, a gente tá aqui, cara, já passou, já é outro dia. A gente já tá aqui há horas, já passou do, já é outro dia. Mas, mano, eu vim aqui, vou acreditar nos caras, vou ajudar, e é isso. Eu acho que, mano, porra, isso é renundante falar sobre essas coisas, parece até meio clichê às vezes, né? Mas, cara, é o que é. Isso que você falou é real, cara. Se você acredita em alguma coisa, se você quer alguma coisa, pelo mínimo que seja, só vai e faz. Já era. Eu acho que, eu acho que, isso que o Chico falou, é muito, disso, a gente acreditava, e de ter nascido de uma ideia que era a nossa forma mais genuína de ser. Trocando ideia, vendo o jogo, e depois do jogo, nascendo ideia, e cada um agregando pro outro. Porque a gente acredita no que a gente tá fazendo. E a gente já tá com a cabeça muito bem setada. Todo obstáculo que aparecer no meio do caminho, a gente vai quebrar e vamos pra cima. Porque... Sabe o que é mais engraçado? Quantas dessas conversas a gente não parou e falou, mano, vamos virar sócio em alguma coisa? Exatamente. Exatamente. E a nossa conversa virou, tá virando uma empresa. Tá virando uma empresa. Porque é isso, velho. Você acredita, vai pra cima. Vai ter obstáculo. Vai, como qualquer coisa na vida tem obstáculo. Mas se você acredita, quebra e foda-se. vai pra cima. Vamos pra cima. Sempre. Todos. Vai, Pajé. Não, cara, sem dúvida. Pajé. A minha frase é... Você tem formação de coach, você tem a obrigação... De comentar. De impactar. Não. O meu impacto, velho. O meu impacto é em cada um de vocês que vocês falaram uma frase impactante. Esse que é o meu impacto aí. É a vivência. Zé. Não, mas... Você sabe qual que é a minha... Pode ser, só não vai embora de Celta. A minha frase, vou ser bem sincero. Não, sabe qual que era a minha frase antes de você falar a sua, Chico? Tá bom ou nada. A minha frase era kick-off. Era isso. Porque, cara... É... E a minha frase não é essa, por isso que eu vou explicar o porquê, tá? Era kick-off porque, assim, eu já tive muito sonho de projeto, de coisa que eu queria fazer, velho. Tive muito, 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 muito sonho e o kick-off é o mais difícil. É tirar do papel. Faz acontecer, velho. Tem que investir, tem que comprar. Vai, faz. Faz acontecer. Tira. Puta, mas não dá pra investir. Mano, então faz do jeito que dá. Mas faz. A gente é um exemplo disso. Como a gente começou aqui. E... Mas você falou uma coisa parecida. Você falou uma coisa parecida. E aí me relembrou a frase que eu escrevi agora no Instagram lá. Que é, cara, isso aqui... Eu daria kick-off? Talvez. Mas talvez não. Aliás, provavelmente não. Porque é muito difícil fazer sozinho. E... A minha frase é se você vai fazer alguma coisa, cara, faz com quem você acredita. faz com pessoas que te agregam valor. Porque sem isso, velho, você não vai alugar nenhum. Ninguém... Ninguém cresce sozinho. A história do... Do... Do empreendedor único não existe. Então, velho, é... É... O que eu falei aqui antes é isso. Basicamente é. Se você tem alguma coisa pra fazer, faça. Kick-off. Perfeito. Mas... Faça com quem vai te agregar valor. E vocês são essas pessoas. Valeu, coach. Valeu, coach. Talvez eu pagaria por 10 minutos. Bom, então é isso. Boa. Então, pessoal, valeu aí. Tem mais alguma coisa pra falar nas suas redes sociais. Galera, me segue no YouTube. YouTube.com barra Feldris. A gente posta uma resenha legal lá, umas gameplay, uma zoeira. A gente vai deixar o link na descrição. A gente deixa o link na descrição. Me segue lá na Twitch. É... Twitch.tv barra Feldris com dois L's e Z no final. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Muito obrigado pra vocês por terem me convidado. Tô muito orgulhoso de vocês. Eu tenho certeza que isso aqui vai longe e vai dar muito certo. Boa. Então, galera... Só mais um ponto. Vai lá, vai lá. Ele nem sabia. Ele não ia ser convidado hoje, mas ele tava na nossa distância de convidados. Tava. Nossa, isso é muito importante. Mas, galera, só pra deixar o salve aqui, ó. Segue arroba entre amigos pdc lá no nosso Instagram. Tem o Linktree onde você pode acessar todas as nossas redes. queria agradecer muito todo mundo que ficou presente até agora. Desculpar por qualquer coisa que você se sentiu ofendido, mas vai tomar no cu. Link, Tony, boy? É. Oi. Mas assim, cara, é nóis. Tamo junto. Valeu. É nóis. Obrigado, galera. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Top demais, velho. Ah, caralho. Foi top, não foi? Foi muito da hora. Você é louco, velho. Puta. Porra, que poda. Ficou da hora pra caralho. Não ficou? Não, não vou gravar a manguinha. É. Da hora.